Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais musical do que a minha e do que a sua. É verdade, quer dizer, a minha talvez não, mas... Ah, você está dizendo que a sua vida é mais musical do que a do Edu. A minha é mais musical que é a sua. Mas eu não estou falando de mim, estou falando dele. Tá bom, tá bom, você tem um ponto. Parabéns. Cara, pela primeira vez você assumiu que é pior em alguma coisa do que outra pessoa. Hoje eu tenho que ser levemente humilde aqui. Tem que ser um pouquinho humilde, isso é difícil, hein? Esse cara ser humilde é difícil. A gente boa, a gente estava conversando aqui. É, gente boa, não dá muita moral não. É que nem tubarão, você dá a mão, ele quer o braço. É, exato. O seu humilde, como vai ser a participação dos nossos humildes espectadores? É o seguinte, você que é um terráqueo extremamente humilde pode participar dessa live mandando seu superchat para a gente com a sua pergunta ou com o seu comentário. Lembrando sempre que a gente lê as melhores das melhores perguntas e ou comentários, então capricha bastante aí para fazer valer o seu din-din, fechou? Fechou. Edu, obrigado demais por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite aí. Estamos aí combinando de vermelho aqui, nem... Sim, cara, tipo, sem querer, né? É, bacana. Você sabe que o lado ruim de vir aqui é que tem que dar presente, né? É, então. É o único programa que você não ganha presente, você dá presente. Você trouxe um presente ou alguma coisa aqui? Eu trouxe, cara. Eu trouxe uma parada, tipo... Inútil? Cara, é novo, funciona, mas eu não estava usando mais, então... Para mim, para você, é inútil. É inútil, mas é o seguinte. Parada de infância, né? Nossa! Xbox 360 é novo, né? Ó, vai ficar legal aqui no cenário, olha só. Ele está quebrado? Não, está funcionando. Ixi, então não vai ficar muito tempo aqui no cenário. Talvez ele suma. Talvez aí... Eu tive uma ideia, eu trouxe os cabos. É, mas isso é um pessoal safado. Eles compram a cabo... Justamente para ficar aqui, né? É, o lance do cabo é uma coisa que eles não têm problema em arranjar. O cara vai lá na 25, lá... É! Não, no mercado livre já cabo, para, não sei o quê. Já foi, né? O vendedor já fala, ah, é do Edu, né? Pô, é verdade. Mas já ao invés de comprar a cabo, já vende o game, né? Você é o cara do... Você gosta de videogame? Você joga? Cara, eu gosto. Jogo desde o Atari, né? Tenho 51 anos, né? Então, eu sou do... Eu tenho 53, eu sou... Anos 80, eu tô falando. Você jogou desde o telejogo? Também. Você chegou a pegar o telejogo? Sim, sim, dos pauzinhos, assim. Sim, joguei também. Comparar isso com o que tem hoje em dia. Agora, o Atari é o que eu mais joguei, né? É, Atari, com certeza. É, o que eu mais joguei na infância, assim, na adolescência. Enduro, Pac-Man, né? Atari, perto do telejogo, era uma revolução. É, era tipo inteligência artificial, né? É, cara. Parafraseando aqui a inteligência, né? Pac-Man, Frogger... Cara, tinha muito, tinha muita coisa. Pitfall, Hero, né? Hero. Hero, eu lembro quando lançou Hero, era tipo um negócio de... Ele era muito melhor que os outros de visual, né? Era muito, assim, é muito mais avançado. Isso era uma guerra. E a gente jogava pelas locadoras, né? É. Você lembra disso? Alugava. Alugava o joguinho e tal. Para alugar aquele jogo era, tipo, impossível, né? Tinha que reservar. Era o mais desejado. Joguei muito. E esse Xbox eu joguei muito também. É? É. Agora eu uso o Playstation, né? Mas... O que você tem jogado aí? Cara, hoje em dia eu só jogo FIFA. É mesmo? É. Jogo Battlefield um pouco, mas... Você é bom do FIFA? É, jogo bem, jogo legal. Se eu falar que eu sou bom, os caras do meu time vão me xingar aqui, porque os caras já realmente jogam muito bem. Hoje eu jogo um modo que chama Pro Clubes. Cara, que é um... O FIFA você sabe comer, é de futebol, né? Sei, sei. E esse modo você é um jogador. Você é tipo... Você põe a sua foto lá, né? Ah! Sua imagem, né? O boneco que você quiser, na verdade, e você joga numa posição. Aí tem um time, o meu é o Jacarepaçoca, que é um time que chama Jacarepaçoca. E os caras não te passarem, você fica sem jogar. Não, aí tem treino, tem dono do time, tem treinador. Sério? É, tem tipo, se não jogar bem, vai pro banco. Fico esperando uns jogos. Cara, que doideira. Você tem a tua visão do jogador, ou você tem só aquela visão? Não, não, a visão do game normal, né? Normal, né? Que a gente tá acostumado. Agora, você pode escolher, né? Tem câmera do goleiro, né? Sei. Você vê o campo de frente, assim, e tem o que a gente joga mais normal, mas você controla um cara, então você tem que entrosar com o time, né? Porra. Eu jogo de lateral-direita hoje em dia, né? E aí, eu jogo de lateral-direita ou meia-direita, mas aí eu tenho que estar sempre entrosado com os caras da direita, fazer a jogada pra chegar na atacante. Cara, não sabia que tinha esse modo, assim, de jogar assim. É. Cara, é meio sério, assim, sai umas brigas. É, é um jogo de domingo, seria um jeito de não se machucar, né? É. Jogo de domingo, sempre alguém se machucou. Eu jogo, e eu jogo futebol também em real, né? É. De sábado, quando não tem show, eu jogo um futebol onde eu moro, lá em Andradas. Bem. Aí é campo mesmo. Ah, jogo legal. Campão, né? Já joguei melhor, né? Tipo, 51 anos faz uma diferença, né? Faz, cara. Quando eu tinha 18, 20. Com a cabeça quer fazer uma coisa e o corpo fala, não. E tem dias, né? É. Tem dias que, sei lá porquê, você tá animado e o corpo vai. Agora tem dias... Que dá tudo errado. Que dá tudo errado, cara. Bolada na cara, tá ligado? Cara, tem um vídeo meu lá onde eu jogo até hoje, cara. Que a bola veio comigo, eu fui pegar a bola, sei lá, passou debaixo do pé, assim, os caras... A galera ficava jogando... Não conseguiu nem pegar. Não, a galera fica toda hora jogando esse vídeo lá no... É, eu... Esse time que eu jogo lá em Andradas, são ex-jogadores, alguns, né? Ex-profissionais, são veteranos do Rio Branco. Sim. Rio Branco era um time que existiu mesmo, né? Jogou o Campeonato Mineiro. E tal. E joga com os caras que, pô, tem cara ali que é craque, entendeu? E aí é... Também tem essa cobrança, né? Tem que jogar bem e tal. Os caras já jogaram, eles sabem jogar. É, putz, meu, o jeito que bate na bola é diferente. O jeito que chuta, né? Eu já joguei com um cara que é ex-profissional, não parece que ele tá aposentado. Porque o cara ainda tem um domínio de bola absurdo. É, não, tem uma galera bem boa lá. E aí, eu adoro futebol, né? Então, tipo, hoje eu jogo no game, mas futebol e o futebol real, né? Você nasceu em 73? 72. 72. 72, é. Onde? São Paulo mesmo. São Paulo mesmo? É, nasci em São Paulo. E como que era tua infância? Não, na capital mesmo. Na capital, mas era... É, cara, minha vida meio... Chegava a brincar na rua ou naquela época? Cara, não. Não, assim, eu morei em São Paulo um ano. Nasci com um ano e eu fui pro Rio. Aí que eu tive a minha infância e adolescência lá. Ah, foi lá mesmo? É, tipo, morei no Rio. Tipo, quando eu voltei pra São Paulo, minha apelida era carioca. Nossa! Porque eu falava, pô, carioquês total, né? Poxa, cara! É, aí meu irmão, entendeu? Eu falava assim. Mesmo? É, eu falava carioca. E aí o... Mas assim, minha infância e adolescência ficou lá, né? Onde? E lá sim, Niterói. Eu morava em Niterói. E lá sim era... Aí dava pro... Naquela época, né? Pegava bike com 12 anos e sumia, né, meu? Saia? Saia, rodava lá o Rio... Niterói inteiro ali. E era tranquilo nessa época aí? Tranquilo. Ia pra praia normal, assim, não tinha problema, né? Então eu tive uma infância bem boa. Mori em Campinas também um tempo. E aí... Lá eu tive uma infância mais interior, né? Aquela parada de empina-pipa. Subir em árvore. É, subir em árvore. Jogar pião, lembra? Pião, pô. Sim. A gente tinha essa... Bolinha de gude. É, tinha muito isso. Terrão, né? Brincar terra. Guerra de mamona você não fez? Não, não. De mamona não. Não? Não. Essa aí eu não cheguei a brincar. Pegou, Paquito, não? Você jogou... Você tá onde? Não, eu sou daqui de São Paulo, mas minha família é do interior, né? Ah, tá. Então a gente ia pra lá e ficava jogando mamona. Então era mamona, né, cara? Que negócio lá. Não, lá era estilingue, né? Estilingue também. Lá era pedra mesmo, né? Porra! O molecada não brincava em serviço. Como que ninguém morria com esse negócio? Cara, era muito louco. Que demais. Eu morei no Guarujá, né? Nossa, morou... Cara, eu morei em Santos, né? Mas por que você mudava tanto assim? Cara, até meu pai tá vivo, eu mudava por conta dele. Ele trabalhava viajando. Aí tinha que mudar pra onde ele ia trabalhar. Mudava, né? Ele trabalhava com o quê? Lembra na época... Agora não sei se tem mais. Máquina de Xerox? Sim. Ele era representante? Representante da Nashua. Que era uma marca... Acho que nem existe mais uma empresa que fazia essas máquinas, né? E... Aí ele era... Ele cuidava da parte de vendas. Então quando começava ir mal em Campinas, mandava ele pra Campinas pra ajeitar a empresa, entendeu? E aí vocês iam junto. E era isso. É, a gente tinha que mudar junto. Então tinha muita mudança de escola, né? Isso era foda, né? Se fazia amizade, pô, mudava, né? Aí depois de Campinas você veio pro Guarujá? Aí ele faleceu, aí eu fui pra Santos. Tipo... Pra São Paulo, fiquei dois anos e fui pra Santos. E... Aí lá, cara, foi uma infância muito louca. Infância assim... Você tinha parente lá? Final da adolescência, né? Não, não. Tinha minha avó... É, tinha minha avó que tinha um apartamento lá e só, né? Sim. E aí a gente foi morar lá. Cara, lá que eu conheci, cresci meu junto musicalmente, Aí sim, já entrando na parte da música, culpa esse solo do Charlie Brown Jr. Pô, você conviveu com os caras? É, convivei com os caras, né? Puta. Mais o Thiago Rafael, né? Sei. Que era o guitarrista, o Marcão. E são amigos de... Pô, final de adolescência, começo da vida adulta, assim, né? E... O cara fez muitos amigos, assim, em Santos. Uma galera legal. Eu sou de Santos também, minha família até mora lá. Tios. Cidade demais, assim. E meus avós moravam lá também. Que ano você morou lá? Não, nunca morei, mas sempre, final de semana ia pra lá, ficava lá nas férias e tal, na divisa. Anos 90, assim, você ia? Sim. Ah, então... Caiçara, no Caiçara Clube, ia assistir os shows lá. Sim, ali era uma, pô, era uma vida boa, né? Essa parte da música foi onde eu comecei, né? Pô, tinha muito show lá, né? Lá no final também, Vasco, Inter, sei lá... Ih, aquele clube do Vasco e da Gama, né? É, tinha shows lá, não tinha? Tinha, fui em vários lá. Acho que eu vi um do Lulo Santos lá. E, cara, o primeiro show da minha vida eu fiz no Fico. Lembra do Festival do Objetivo? E, cara, nunca tinha feito nenhum show na vida, o primeiro show tinha 5 mil pessoas. Putz! Que tinha o Paralamas no final do festival, né? O Paralamas ia tocar no final. Cara, lotado, assim, então foi um puta choque, assim, né? Primeiro show, com o Mitrim, que foi a minha primeira banda, foi lá. E... Mas aí você conhecia os caras em Santos? É. E tava começando já o Charlie Brown? No circuito, né? O Charlie Brown cantava em inglês, né? Ah, é? No começo eles cantavam em inglês? Acho que era meio hardcore, assim. Tá. E, cara, aí todo mundo meio que tocava no mesmo circuito, né? Às mesmas casas de shows, e... Aí tinha o Let's Joker, Mr. Green, bandas de Santos, meu, só músico fera, assim. É? E você nessa época tinha... Tem muito talento. Você nessa época montou uma banda? Como que era? Era o Mitrion. Era o Mitrion, lá? É, chama-se Mitrion, é. E que som que era? Cara, era meio Iron Maiden, assim. Meu, pegada do Iron Maiden. E cantando em inglês também? Em inglês, já comecei em inglês. E... Tocava em bar. É, tipo, os botecos, né? Botecão. De rock, né? Sim. E quando era melhor, assim, tocava na Zoom, que era uma danceteria, né? Tinha um show de rock e tal, assim. Mas tinha aquela cidade de Junina. Você lembra disso que tinha em Santos? Uma cidade de Junina. Em junho? Cidade de Junina. É, em Junina isso fazia um festival com várias bandas na praia. Não lembro. Aí, pô, era o sonho, né? Realização da... De todas as bandas. Ser selecionado pra tocar lá. É, aí você ia tocar no puta, puta cenário. Palco top, luz top, palcão, né? E ali a gente falava, cara, aqui já é um pezinho pro profissional, né? E rolou? Ah, toquei várias vezes. E agora, Santos tinha uma pegada nessa época do final da adolescência que eu falei, que era a galera caissara, né? Aí, mano, esse negócio de ter cabelo comprido na praia, assim, era... Putz, era confusão. Amigo meu apanhou pra caramba. Então, você quer falar, era treta todo fim de semana. Mas por que, cara? Cara, não sei. Os caras, toda vez que eu passava, os caras me passavam, me paravam ali na esquina. Virava uma esquina, tinha uns caras, né, meu? Fumando maconha. Os caras, os caissarão mais velhos, assim, né? De uns 30 anos. Eu tinha 17, 16. Aí, eles falavam, aí, alemão, cortar esse cabelo, hein, alemão? Chega aqui. Aí, o Jaco saia correndo, né? Porque eles iam cortar mesmo, né? Nossa, mano. Meu amigo que tinha cabelo comprido e loiro, assim, o cara apanhava direto, cara. É, pô, eu apanhei muito lá, cara. Briguei, bati também, bastante. Mas, cara, aprendi, tipo, brigar na rua lá em Santos, cara. É. Dava rolo direto lá, indo pra grande, cara. Você tinha que se defender. Já, pô, já salvei meu irmão, também, de umas roubadas. Mas eu não entendia por que, cara, eles não sabiam que ia ter treta. Cara, era o lance do, sei lá. Eu acho que era como mulherada, cara. É, não sei, cara. Eles não gostavam de cabelo comprido, não. É. E tinha, pô, era um... Jesus, se aparecesse lá em Santos, cara, corta esse cabelo, Jesus! Era uma galera de, assim, tipo, ganguezinhas, né? Entendeu? Tinha uma turma... É, a turminha tal, a outra turminha tal. Aí, meu, se encontrava, era sempre confusão. Era treta, né? Era engraçado, mas era... Mas foi uma época boa. É a época que eu comecei musicalmente, né? Pô. Aprendi puta coisa. O Pepe, né? Que é o Pepinho, era o... O rei, tinha uma gravadora lá em Santos, né? E... Ele que fazia os shows, né? Na Baixada. Os shows de metal era ele que fazia, né? E... Ironicamente, teve um show, cara, que foi... É... Olha que legal essa história. Tem até uma foto lá. Mitrion, que era a minha banda, Charlie Brown Jr. E o Angra. Na mesma... Na mesma noite. Não é um show, é? Putz! Eu abri pro Angra antes de ter entrado no Angra, né? Tipo, 93. 93, acho que foi. Uma coisa assim, 93, 94. E... Você viu o mundo, né? É. O mundo se encaixando. Mas a tua relação com música, ela começa quando? O que você lembra de ouvir quando você era moleque na tua casa? Ela começou com o meu pai, né? Ele escutava o quê? É. Ah, MPB, samba. É. E tocava violão pra caramba, cantava muito bem, né? E... Esse era o lado mais brasileiro, né? Que eu ouvi. Minha mãe era Frank Sinatra, Glenn Miller. Ah, é? É. Só coisa em inglês, assim. E você ouvia tanto um quanto o outro? Ela ouvia umas outras coisas de MPB, assim, mas... Menos, assim. E... Agora ela é música o tempo inteiro na minha casa, né? Meu pai era... Puta. Dia inteiro ouvindo música, né? Quando eu não trabalhava não, mas quando eu chegava em casa, música. Minha mãe era música. Então, eu cresci nesse meio, assim, de... Da música, sabe? Assim, e... Meu pai tinha muito amigo da música, da noite, né? E... Pessoal do samba, pessoal do... É... Demônios da Garoa, lembra? Lembro, claro. Então, muitos deles iam lá em casa. Visitar meu pai. Eu lembro, tinha um sambista lá que ia sempre famoso, mas eu nunca lembro o nome dele. Sambista? É. Agora já morreu, né? Era um senhor na época. Assim, já tinha um senhor. Devia ter uns 60 e poucos anos na época. Já é falecido. Aí... De repente, o cara tinha a nossa idade agora. Agora a gente chamava de senhor, né? Cara, tem 50 e poucos anos. Por isso que eu joguei pro CC depois. É, pra livrar a gente. E aí, cara, eu... Pô, assim, cresci com esses caras, né? Era só fera, né? Da noite, os caras tocavam muito. Mas daí você pensar em trampar com isso, já rolava ou não? Não, não. Era só um gosto, assim. Não, eu gostava. Eu lembro de... Pô, eu lembro, assim, uma imagem, assim, o violão do meu pai, assim, eu... Sei. Não sabia tocar, né? Aí ele não deixava meio que pegar, assim. Aí eu, nas cordinhas, assim, tem... Tipo, o som pra mim já era... Era uma coisa meio mágica, assim? É, eu ouvia diferente dos outros, eu acho, cara. É? É, quando eu ouvia as notas, assim, já me dava um negócio estranho, assim. Falei, caralho, isso aqui é muito, muito diferente. Sabe a sensação de diferente, assim? Sei. E, cara, e foi isso, né? Aí eu comecei... Então, na tua casa tinha essa convivência, assim, com a música. O tempo inteiro. Ah, com certeza isso fez diferença. É. E... Aí eu fui conhecendo, né? Mas você pensava, por exemplo, vou estudar outra coisa até então, né? Ah, nessa época eu nem pensava em estudar, né? Nem pensava, né? Não, eu tava na escola, né? Sei lá, quinta série, quarta série. E... Mas quando você foi pra... Eu gostava, assim, de várias coisas de música, né? E... Ouvi o que tava na rádio ainda, não tinha essa coisa de... Ainda, né? De comprar discos e tal. Qual o primeiro disco que você ganhou ou comprou? Cara, o primeiro que eu comprei... Não, minto. O primeiro que eu ganhei... Você tá com vergonha de falar. Não, não, não. Isso que eu lembrei agora. Que é mais ou menos o que eu ia contar. Na escola... Quando eu ia... Menudo. Me mudar da escola, né? Primeiro que eu fui lá comprar o... Lembra do Menudo? O Menudo era sensacional. Cara, nossa, era loucura, né? Aqueles caras, febre total, né? Os caras eram um... Não se reprimir, não se reprimir. A dancinha, né? Muito legal. Cara, aí eu sei que eu... É... Saí de uma escola, fizeram uma festinha de despedida. Aí tinha um cara que me batia na escola o tempo inteiro lá. Era bem maior que eu, o gordão, assim. E ele sempre me dá uns tapão, assim. Cara, aí esse cara, na sacanagem, ele me deu uma fita do... Do Thriller, do Michael Jackson. Por quê? Porque eu já gostava de rock. Ah. Né? Eu já falava na escola, ah, eu curto rock. O cara te batia e te dá uma fita? É. Aí no final... Não, é que todo mundo foi meio que obrigado a dar um presentinho, né? Ah, tá. Escola, né? O professor, ó, tem que trazer o presente e tal. Aí ele me deu uma fita no Michael Jackson achando que eu ia ficar puto, né? Porra, legal pra caramba. Aí eu levei pra casa e tal. E quando eu fui escutar, falei, cara, isso aqui é muito foda. Que som, né? Eu acho que o Michael Jackson foi por causa do cara. Obrigado. Inclusive, eu não sei se ele tá vivendo ou se ele tá vendo a gente. Agora, disco mesmo aí... Trouxemos ele aqui. Vem aqui, o gordinho do tapa. Entra. O cara já entra dando um tapa em você. Puto, pelo menos. Cara, aí o... Aí o primeiro disco mesmo foi o The Last In Line, do Dill. Dill é um cantor que era do Black Sabbath. É, cantava no Black Sabbath. Que você comprou ou você ganhou. Não, comprei. Eu conheci o Iron Maiden de metal. A primeira coisa que eu ouvi foi o Iron Maiden. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito bom e tal. Aí eu... Pô, aquela coisa, né? Anos 80, loja de disco, né? É. Aí eu ganhei o que seria hoje, sei lá, uns 50 reais da minha avó. Você tem que ir lá e eu voltei a escolher um. É. Aí eu fui com aquela lotinha lá na loja. Aquela coisa. Tio, tem disco de metal? Só que era heavy metal, né? Não fala metal. Tem disco de heavy metal? Tem disco de heavy metal? Aí o cara tem. Tem um monte. O que você tem aí? Aí, pô, a gente era um moleque que gostava pela capa, né? Isso que é importante a capa, né? Nossa, cara, a capa era muito importante para você comprar um disco. É, então eu fui pela capa, né? Aí ele mostrou, assim, a capa do Dio. Qual disco que é para a gente colocar a capa? The Last In Line. Pô, coloca aí para a gente ver. Que é uma capa sensacional. Desenhada, sabe? Então, pô, moleque, coisa de desenho, né? Normalmente as capas de metal eram muito legais, né? Não todas, né? Tem umas meio ruins, mas tipo... Tem umas bregonas, né? Tem umas bem legais, assim. E as do Iron sempre foram sensacionais, né? Daí eu fui, cara, comprei esse disco e... Sem saber direito. Não, eu limito. Comprei esse, que eu tinha dinheiro para dois, né? Ah, tá. Comprei esse e o Born Again do Black Sabbath. Mas você tinha o lance de escutar lá, posso escutar para levar ou não? Tinha, na loja, né? Ah, tá. Aí ele botou, já gamei, né? E tal. Aí eu fui para casa e... Aí eu falei, cara, apaixonei no Dio. Aí eu comecei a colecionar, fui comprando os outros discos, tá? E tinha aquela coisa também... Aí só depois eu comprei o Iron, né? Mas tinha aquela coisa de chamar os amigos para escutar música em casa, né? Tinha, tinha. Pô, comprei um disco e todo mundo, pô, ficava assim, do lado da vitrola, né, cara? Vamos dizer, até 85, que foi o primeiro Rock in Rio, era meio tabu o metal, né? Heavy Metal era um negócio... Nossa, o maior preconceito, né? É, os pais odiavam, né? O negócio do demônio, eu lembro, tinha matérias e matérias. E essa capa do Black Sabbath, que eu comprei aqui, essa é do Dio, The Last In Liner, né? Cara, olha isso, é um puto desenho, né? Como se fosse um inferno, né? Cara, eu desenhava isso aí, né? Quando eu era moleque e tal. Olha só. Daí eu comprei esse e o Born Again, que é do Black Sabbath, que é uma capa mais assustadora, assim. Ah, depois se achar também, Paquito, por favor, coloca aí, que é legal. Aí eu usava esse disco nas festinhas em casa ou com meus amigos para assustar a molecada. Como assim? Porque tinha umas músicas do Black Sabbath, cara, que era muito assustadora, assim. E falava que era... É, começava com barulho e tal, uns barulhos meio de demônio, assim. Sério? Aí, de repente, pá, explodia a música, assim, né? E, cara, aí os moleque, tinha cara que saia correndo no meu quarto. Ah, com medo. Coisa do demônio. Eu lembro de um amigo, meu, que bateu... Nossa, esse? É esse aí, essa capa do Black Sabbath. Bebê demônio? É um puta bebê demônio. É, cara. Então, assim, eu já ia formando o clima em casa, assim, mostrando a capa. Eu chamo uma foto do Paquito mais novo aí, né? E a molecada? Eu fui modelo. Hã? Eu fui modelo. Você foi modelo. Os amiguinhos, eles escutavam tudo, né? E eu escutava o que estava na onda, que era isso aí, menudo. É. Eu escutava as coisas da rádio e quando eu mostrei isso aí, as crianças... Nossa, é. Aí eu me divertia, né? Tinha as For Fears, Durandurã, as coisas que tocava. Eu também escutava, também gostava. Também gostava? Cara, eu sempre fui muito aberto, assim, em Vilela. Eu sempre fui muito... Nunca fui um metaleiro radical, assim, né? Isso que ano, mais ou menos, desses discos aí que você comprou? Esse disco aí é 80... O do Dio, do Electric In Line, acho que é 82, se eu não me engano. Isso aí deve ser 84, 83. Mas também demorava um pouco para chegar as coisas que não chegavam? A gente não pegava logo de cara, né? Ah, mas naquela época chegava. Já chegava? É, não era rápido, mas assim, meses... Já tinha. É. Porque aí já tinha distribuição pelas gravadoras e tal, né? E, porra, aí, cara, eu sei que eu me divertia muito com esses discos, porque, pô... E como que você ia até... Você comprava também revistas de rock? Também, tudo, cara. Era gostoso, né, cara? Eu recortava os logotipos das bandas e colocava... No caderno? É, caderno. Capa de caderno com contacto. Colocava no quarto, né? Enchia a parede de... Putz, é mesmo, cara. Molecada, todo mundo colocava as paradas no quarto. E, cara, tudo que tinha a ver com rock, assim, eu colecionava, né? E escutava também outras coisas, né? Escutava as coisas que meu pai escutava, Djavan, como eu falei. Sério? Djavan e Dio? É, exato. É um playlist muito louco, cara. Eu gostava muito, assim, mesmo, de verdade. E, pô, ouvi muita coisa, assim, da MPB por causa do meu pai, né? Cara, e aí, assim, fui na música e tal, e quando eu fui fazer a banda, tipo, primeira banda de metal, ou melhor, primeira banda musical, aí um empresário, lembra que foi essa história do Fico aí? A gente ganhou, sei lá que posição do Fico lá, aí a gente, quando acabou o show, apareceu um cara no camarim, chamava Bussarela. Aí ele era um empresário de Santos, das bandas de Santos lá, e ele era um empresário de uma banda que já tava crescendo bastante. Aí ele falou, cara, quero empresaria vocês, tal, e a gente, cara, tinha acabado de fazer um festivalzão lá, tipo, mas bandeca, né, meu, tipo, novinho. Aí a gente, aquele deslubre, cara, sério, empresário? É, mas aí vocês tem que fazer uma banda de heavy metal. Aí ele falou, porque o som que tocou no festival era meio funk, assim. Não o funk de hoje, Carioca, é o funk americano, né, meu funk é Adam, e tal. E aí, ele falou, não, não, quero que vocês toquem heavy metal. Aí a gente, tá bom, tá, aí montamos uma banda de heavy metal, aí começou o Mitrinho. Ali que eu comecei a carreira de fato, né, e tipo, assim, com... Era, como que era a banda? Cara, era duas guitarras, baixo, batera, e eu no vocal. E você fez aula de canto, ou você era meio natural? Cara, lá nessa época não, fui fazer depois, né. Agora, sou autodidata mesmo, sempre cantei... Cara, cantar era com meu pai, né, tipo, nas festinhas de família, sabe? Aquela coisa, ele tinha uma música lá que ele cantava, de um cara que chamava Ataufo Alves. Nossa, cara, das antigas, né. Aquelas coisas de bolo, era o senhor. O que era Ataufo? Que saudades da professorinha, que me ensinou o beabá, né. E aí, eu sou Gonçalves, boibia, a que me tens de regresso. Que era só música pra baixo, né, cara. É, era tudo, era. Tornei-me o ébrio. Que era o, como é que se fala, a música de... Assim, do cara foi traído, né, da época, né. Que hoje é o sertanejo, né. Música de corno sempre teve, né, cara. Agora, tipo, assim, eram uns caras que manjavam muito de harmonia, né. Total. De composição, assim. Mesmo Bossa Nova também, né, cara. Sim, eu ouvi muito também. Bossa Nova é um pouco antes. O Rio, né, Rio de Janeiro, eu ouvi. Anos 70, né. Todo mundo, João Gilberto, eu ouvia muita coisa, assim. E aí, cara, foi, né, eu... Então, eu canto assim, meu pai cantava na festa e essa música da professorinha, ele cantava a música inteira, me colocava no colo. Daí eu era bem pequenininho, sei lá, cinco anos, e ele fazia... Eu cantava a última frase da música. Tá brincando? É. E você curtia? Curtia, ele pegava... Olha... Ele tocava a música inteira, tal. Aí dava um acorde, aí me põe no colo, e eu fazia a última frase, que eu não vou lembrar agora a última frase, como é o quê? Ah, não vou lembrar agora. Como chama essa música? Eu acho que é professorinha. Vê se você acha a última frase, só pra gente ver aí. Cara, aí eu cantava com ele no colo. E aí você curtia aquela coisa de estar no palco, de ter gente te vendo? Não, não, não fazia. Não tinha nem ideia. Não tinha ideia, isso era uma festa de família, assim. Ah, tá. Com os amigos, em casa, né, tal. Não era uma apresentaçãozinha. Cara, a minha casa no Rio, ela tinha... A porta da sala ficava aberta, pra você ter uma noção. De tanta gente ficava entrando e saindo, amigos, o dia inteiro. Fim de semana, né? Óbvio que dia de semana ele trabalhava, tal. Agora, era uma, tipo, vida muito musical, né? E... A última frase é, eu era feliz e não sabia. Ah, é, eu era feliz, né? Sim. E não sabia. E aí eu fazia esse finalzinho, obviamente, com voz de criança, né? É. Não sei nem como é que era, mas... Sabia. E eu sabia. E aí, tipo... Aí ele gostava pra caramba, porque eu tô orgulhoso e tal, né? Agora, na música profissional foi em Santos, que eu comecei realmente... Que aí eu lancei um disco, né? Porque na época, cara, você ter um vinil era... Tipo... Cara, tinha que ter uma gravadora, né? Que hoje você manda na fábrica... Fazer, eu acho que não tinha essa possibilidade. Não, não tinha. Era muito caro. Não existia. Tinha que ser através de gravador. E aí, eu lembro que na época a gente... O Mítelo tinha um ano de banda e a gente já começou a vir pra São Paulo, tipo, tocar nos bares de rock daqui. E aí já, pum, consegui uma gravadora e um disco, né? Eu lembro que as bandas de São Paulo tinham meio raiva da gente, assim, sabe? Porque, pô, os bandas que tinham 5 anos, 10 anos e não tinha um LP. Porra, esses novatos aí, mas os caras chegaram... Era muito difícil. Um ano e tipo um disco, é vinil, um LP, cara? Como assim? Rolava uma certa raiva, assim, eu lembro. Competição, né? Nos bares. Claro. Porque ficava todo mundo no meio vendo quem conseguia primeiro, né? Tipo, cara, você lembra do Black Jack? Sim. Era aqui perto. O Black Jack era um bar de rock que tinha aqui, né? Não sei se é aqui perto, é no bar de Santo Amaro. Santo Amaro é meio pra cá, né? É meio perto daqui, é. E, cara, o Black Jack era tipo assim, se você tocasse lá, você conseguiu. Entendi, é meio que... Tipo, era conquistão, sabe? O que a gente precisava. Óbvio, no meio underground, né? E... Aí você começava na quarta, eu acho. Se você conseguisse pegar um público legal, passava pra quinta. Tipo, a banda ia crescendo, eles iam passando você, e a gente fez quarta, meio que bombou e fomos pro sábado. Já direto. Direto. Que era o dia que todo mundo queria. É, aí, nossa, eu lembro que a galera odiava muito a gente. Ficava brava mesmo. E aí eu sempre tive muita sorte, assim, sabe? Sorte, né? Trabalhei pra caramba, né? Claro. Mas eu tive muito, assim, sei lá, uma iluminação aí que me ajudou, né? Esse primeiro disco é de quando, então? Noventa e três ou noventa e quatro. A gente acha a capa dele? Acha, tem na internet, coloca é Mitrion LP. E Mitrion por quê? Cara, não sei. Foi o guitarrista que deu esse nome. A história que eu lembro é que ele achava que era um elemento químico. E ele falou, não, é, certeza. O cara não tinha Google, né, na época. Ah, é, né? Puta. Dá um Google aí. Aí o cara falou, é, eu falei, é. Pronto. Adamantium, Mitrion, alguma coisa. Aí foi, aí ficou Mitrion. E tem cara mesmo de elemento químico raro, assim, né? Um Mitrion. Cara, o Serjão deve saber, né? É, com certeza. O Serjão deve saber se existe mesmo, se não existe. Eu acho que não existe, né, Mitrion? É, eu acho que não. Bem, tô. E aí, só que ficou o nome lá legal, né? Suava bem, a gente falou, então vamos deixar. E o logotipo a gente, pô, fez, sei lá, no Corel Draw, sei lá, nem se tinha isso. Mas sempre que a gente fez... Corel Draw, sim. É, cara, a gente fez na mão também, desenho na mão, assim. Era muito narrar essas coisas. Hoje em dia as bandas não fazem ideia como era, assim. Hoje em dia tem banda aí safada que tá fazendo capa em inteligência artificial, você acredita? Sim, eu vi, e fica legal, né? Não entendi essa situação. Você, cara. Essa indireta. Você deixando desempregado artistas fazendo inteligência artificial. Em minha defesa, quem fazia as capas na minha banda era o nosso baterista. E aí? E aí ele tá empregado ainda, ele ainda é o baterista. E por que ele não fez? Eu só não faz mais as capas. E por quê? Porque o Me Journey é mais fácil. Vou falar que é melhor do que ele fazia. Aqui, ó. Eyes of Time. É, então. Como foi essa capa aí? Esse CD eu lancei comemorativo. Não é a capa da época? É parecida. É. Mas você consegue achar aí no Google. O bolachão. Mas era essa capa mais ou menos com esse símbolo? Era esse... É o que? Asteca? É, o calendário da Asteca, né? Ah, tá. E aí a gente colocou isso daí, né? Só que era uma foto de uma peça da casa do guitarrista. Sei. A mãe dele tinha na parede pendurada. A gente pegou e fotografou e fez a capa do disco, né? E essa daí deve ser, acho que uma... Que o designer que fez agora, né? Uma imagem bem melhor, né? É, já é uma imagem melhor. Ô, Tucci. Você que é o cara que manja de inglês? Eyes of Time. Quer dizer o quê? Nossa, velho. Cara, você manja muito mesmo, hein? Não, esse é o CD também. É o CD também. Ô, parabéns aí. Os caras pegaram dois CDs, né? Não, mas tem o LP, certeza. Não, e é claramente um CD. Só uma pessoa que não sabe a diferença do CD. É uma qualidade melhor do LP. Você vê que é a juventude que não viu o vinil, né? Vinil. Aqui é o vinil. Não, esse é o CD, cara. É a caixinha. Mas quando pintou o CD também era uma coisa super tecnológica, né? Cara, vou te falar. Você pegava aquele CD e falava... E era lindo, né? O brilho que ele tinha, né? Cara, você lembra da Hi-Fi? A loja de disco, o Hi-Fi? Eu lembro, lembro. Que tinha no Shopping Morumbi. Tinha todos os shoppings de São Paulo. Tinha uma na... Na Augusta. Não, uma enorme de CD na... Na Rebouças, talvez? Bem lá embaixo. Isso, era Hi-Fi. Eu vinha lá de São Bernardo. Eu acho que era Hi-Fi. Vinha lá de São Bernardo para ver, mas era muito CD que tinha lá. Então, cara, era uma loja chique, né? É, que não tinha os CDs que tinham em outro lugar. Eu fui vendedor dessa loja. Esse é o vinil. Ah, tá. Dá para perceber a diferença da imagem dessa para aquela outra. Tá vendo? E não tem o nome, né, Mitro? Não, e a impressão... Quando a gente recebeu o LP, eu quase chorei. Por quê? Porque ficou horrível lá em cima. Ah, tá escrito o nome lá. Nem dá para ver. Tipo, nem dá para ver. Ficou muito fino, né? Putz. Putz, eu fiquei com ódio da... Cara, só que na época... Ah, não foi proposital, assim, de não aparecer? Não, não. Na época, meu, anos 90 e... Aqui, olha, dá para ver ali. 93, sei lá. Por aí. E aí, porra, não tinha o que fazer, né, cara? É. Recebia da fábrica e era isso. Aí eu lembro que eu fiquei com muito ódio. Quantos? Imprensaram quantos? Acho que foram mil na época, né? Fazia isso, né? É. Então, falando da Hi-Fi, né? Eu trabalhava na Hi-Fi. Qual? Na Hi-Fi do Shopping Morumbi. Do Morumbi. É. Antes eu estava na Augusta, na... Trabalhava na rua Augusta lá. Cara, quando chegou, o primeiro... Não tinha CD. Eu já trabalhava, era só LP. E aí chegou, o primeiro CD que chegou foi do Roberto Carlos. Sério? Cara, você vê como era o negócio, os CDs... Sei lá, a loja inteira tinha 10 CDs para vender. Que era caro para cada CD. Era um negócio só de rico, né? E o... Eles tinham uma caixinha de acrílico. Tudo top, assim, que os CDs ficavam dentro. E o... E trancado com chaves. Que louco! Era um negócio muito, muito top, assim. É, porque o aparelho de CD devia ser muito caro nessa época. Eu lembro que, pô, ano... É... Quando saiu isso daí, foi um negócio... E o som, né? Quando a gente ouvia o som. É. Porque aí chegou os aparelhos de CD na loja, né? Isso era só... Meio mágico, né, a parada. Meio, né? Era muito, muito hi-fi, assim, né? Muito, que era o nome da loja, que eu diria. Muito, muito, tipo, áudio muito top. E aí, depois, né? Obviamente foram chegando mais. Foi barateando. Mas era um negócio assim de ouro, né? Eu lembro que chegou uma época que... Acho que o dólar estava pareado com o real, né? Que CD era muito barato. Como eu comprei CD nessa época, cara? Nossa! É. Eu lembro que eu, pô, trabalhei muito tempo na loja de CD, né? Na hi-fi. Ouvia pra caramba. É, eu vendia, assim, pros caras, assim, desse jeito. O cara levava uma pilha, assim. Chegava lá, só ia separando. É, tipo, tinha uns caras muito ricos, assim, que chegavam e falavam, meu... Só que os caras escutavam um pouco, né? Posso escutar? Aí você fala, puta, desanimado. Aí o outro cara pegava uma pilha... É, vai escutar tudo. Vai escutar tudo e vai levar um, né? Ou nem levar. Aí os caras levavam, assim. Às vezes, né? Aconteceu também de... Eu lembro de uma mulher que ela falava pra eu ficar trocando a música. Ela falou, não, mas tá o controle aqui. Só trocar ela. Eu não mexo em nada. Você tem que fazer pra mim. Eu não vou mexer na parede. Nossa, cara. Bem soberbo, assim, sabe? É, sim. Aí eu, pô, ficava assim, ó. Pode ir pra outro. Pô, eu lembro. Aí ela comprou um. Lembro que ela pagou no cheque e o cheque voltou, mano. No shopping ou no bicho. Eu nunca mais esqueci essa história. Porra, cara. O mulher é chato e ainda voltou. Pô, pô, pô. Uma visu de milionária, assim, mandar um checão. Cara, eu lembro, tipo, o cheque voltar era um desespero, né, cara? É, acho que eu nunca dei cheque sem fundo, não, mas... Mas era pra loja, né? Era pra lojista, era um saco, né, cara? A gente morria de medo, cara. Cheque sem fundo. Há bons tempos, né? O tempo que eu, porra, conheci muita coisa, né, mano? O Paquito pegou cheque? A época de cheque ou nunca? Não chegou a pegar? Cara, eu nunca usei cheque, mas meus pais usavam bastante quando eu era pequeno. E chegaram a pegar cheque sem fundo? Com certeza, né? Cara, provavelmente sim. Meu pai tinha fábrica, né? Ah, então... Tomado um monte. Porque tinha lugar que nem aceitava cheque, né? Por causa disso. Exato, né? Você tá em outro estado, tal. Hoje em dia não tem nada. Não tem mais, né? Não, eu nunca mais usei cheque na minha vida. Só tem cheque administrativo quando você vai comprar alguma coisa muito valor alto. É, provavelmente, é. Mas é um que é seguro total. Já sai da sua conta e... Sim, né? A Údico Pix, então, acabou, né? Total. Legal demais. E aí, então, você tá em Santos? Fica lá até quando? Cara, daí eu saí de Santos. Eu tinha uns 20 e poucos anos já. E você acompanhou o lançamento do Tchallibral? Então, cara, nessa época não, a gente tá no começo da banda ainda. E... Aí eu fui pra São Paulo, né? Vou contar mais ou menos o fio da merda aqui. Aí eu fui pra São Paulo pra estudar. Minha mãe falou, cara, eu não vou ficar em Santos, porque em Santos é pô. Surf, né, meu? Música. Ela falou, meu filho vai virar vagabundo aqui. Maconha. Maconha, certeza que vai virar vagabundão e vou pra São Paulo pra botar ele pra estudar. Fui pra São Paulo e... Cara, logo que eu cheguei em São Paulo, eu conheci o Dinho, do Mamonas. Que era... É. Ele trabalhava no Sábado Show, que era um programa da Record. Programa particular da Record. Fazer o quê? Eu conheci esse programa de TV que o cara aluga a concessão do horário da Record. Ele era apresentador. Ah, é? É. Pô. Aí eu fui com o Mitrinho lá no programa, conheci ele, com meus amigos e tal. Ele já tinha banda? Cara, ele tinha Utopia. Era antes, né? Era antes do Mamonas. E... Tô contando isso porque eu vou chegar lá. Aí conheci o Dinho e tal, era amigo dos caras do Charlie Brown, de Santos e tal. E fazia umas coisas, né, de shows. Às vezes um com um, às vezes com o outro. Fiz shows com Utopia, shows com o Charlie Brown, com o Vicente aí de Santos e tal. Bom, aí, cara, eu lembro de eu estar no ônibus, indo trabalhar, ouvindo rádio, né? Naquela época era assim, né? Eu ouvia a Radinho e tal. Cara, do nada, assim, eu ouvi... Rolou uma música. Aí eu, tipo, ouvi aquilo e falei, cara, que som foda, né? Que legal e tal. Aí era o Charlie Brown Jr. lançando a primeira música, né? E aí no final da rádio o cara... No final da música o cara falou, Charlie Brown Jr. Não sei o que lá. Aí eu falei, cara, é o Charlie Brown Jr., né? Aí depois eu falei... Eu acho que foi com o Thiago Rafael. Falei, cara... Não tinha celular na época, era assim, tinha que ligar, né? Ligar no fixo. Mais tarde liguei no fixo e tal. E aí eu falei... Porra, estourou aqui uma banda aqui que tem o mesmo nome de vocês. Ah, você achou que não era eles? Aí ele, não, cara, é a gente mesmo, a gente mudou pra português e... Pô, assim, não e tal. Ah, é, porque ele só cantava em inglês até então. Aí eu falei, caralho, pô, fiquei obviamente feliz pra caramba. Felizão, né? Puta, meu amigo bombado e tal, que legal. Bom... E os caras fizeram um sucesso absurdo, né? Era muito diferenciado, né? Mano, na boa. Até hoje eu acho o som diferentão. Eu tava ouvindo... Essa semana passada eu tava ouvindo as músicas do Charlie Brown. Putz, cara, era... É muito bom, mano. É. Muito inteligente, sabe? Os arranjos, arranjos de guitarra, arranjos de batera. O próprio Chorão, cara... Chorão tinha uma presença muito forte, né? Cara, presença na voz. Não é só presença visual. É mesmo? É, o cara tinha um lance da voz que, cara... É assim, pra cantar português, meu... Tipo, pra... Essa é a minha opinião, tá? Pra você ir pro brega, é um palito. No inglês tudo cai já mais legal, sabe? É. Mesmo que seja brega, parece... Você faz uma melodia em inglês, ela já soa legal, assim. Cara, em português você tem que fazer uma letra bacana. Tipo... E mesmo uma bacana na hora que você canta... Putz, eu já cantei em português, já fiz umas brincadeiras de fazer um som em português e tal. Cara, é muito difícil. Tem que ter a linguagem, sabe? E o Chorão tinha a linguagem do bagulho. Tipo, era... Mano, é difícil. Ele entrou como uma luva naquela geração que queria aquele tipo de música diferente. Cara, foi sensacional. Bom, aí no busão lá, falei... Putz, caralho, que legal e tal, não sei o que. E aí, nessa época, como eu falei, ainda fazia um show com todos eles e tal. E amizade com o Dinho. Porque aí eu comecei a namorar uma menina chamada Nereida. Minha esposa tá aqui, ela não gosta muito do que conta essa história. Passado, né? Passado, passado é passado. Ainda mais com esse nome, Nereida, né? É. E aí, ela era irmã da Mirella, que era a namorada do Dinho. Nossa! Que é a mina da música... Que ele fala... Mina! Cisca, velho, da hora! Eu fiz pra ela, né? Ah, é? E aí, cara... É... Tipo assim, a gente tava numa festa do guitarrista do Mithin. E o Dinho mostrou uma demo. Já era demo do Mamonas, né? E ele tinha Utopia, que era legal e tal. Cantava... Inclusive covers em inglês e tal. Cara, eu sei que na festa ele mostrou assim... E a galera meio que ouvia o som assim... Pô, cara, era um negócio muito novo, né? É. Era muito estranho pra quem não tá acostumado, né? Era um negócio... Mistura! É, eles fizeram um negócio diferente, né? Até então, eu não conhecia ninguém fazendo. Daí, só que a gente era metaleiro. Final de adolescente, metaleiro, né? Então, todo mundo ouvia metal, apesar de ouvir outras coisas, mas... Era metaleira, né? E a festa inteira com os metaleiros, cabeludos e tal. E o Dinho lá também... E aí, o Dinho mostrou aquilo lá e tipo, mano... Estranhaço, né? É, nada a ver isso aí, Dinho. Tipo... Tinha umas músicas, né? Tipo, de comédia, né? É. Aquelas vozes que ele fazia e tal. E eu lembro direitinho, cara, assim... Todo mundo falando... Não, meu, você tá maluco. Que coisa horrível. Aí, quando ele falou... Ah, vai chamar Mamonas do Assassino. Eu acho que queria bater, cara. Puta, nome horrível. Porque, meu, a gente queria sempre uns nomes legais, né? Claro, né? Das bandas, né? Tipo, tinha uns nomes... Tipo, pomposo, né? Cara, Mamonas do Assassino. Ninguém entendeu nada. Falei, puta, Dinho, você tá louco. Eu lembro direitinho, cara. E dos comentários, sabe? Aquela hora que você vai pegar uma coca na cozinha... Sim. Aí o amigo comenta assim... Puta, mano. Você ouviu lá? Que bosta. Aquilo lá não vai dar em nada. Puta, lixo. Não sei o que lá. Lembro direitinho esses comentários. E aí, passou, né? E o Dinho falou, não, cara. A gente tá pra assinar com uma gravadora grande, tal. E foi a festa, tal. Ficou isso. Ficou isso. Ah, eu lembro que muita gente nem entendeu a letra, assim. Tipo, pela gravação, tal. E aí ele pegou o violão e tocou. Cantou e tocou. Qual delas ele tocou? Ah, ele tocou as músicas. Ah, tocou mais? É, aquelas músicas lá. Aí ele tocou, não, cara. É assim. Pô, é muito legal. Aí uma galera já mais riu e tal, né? Beleza? Já riu um pouco, né? Já relaxou. Falou, ah, até que é legal, tal. Beleza. Aí passou um tempo. Eu tava de novo no busão. Edu no busão. Aí, cara, eu tava lá indo pro trabalho também. Cara, aí ele falou, né? Mamonas Assassinas. Tipo, eu tava andando pela Paulista, assim. No começo da Paulista até o final. Cara, na época colocava... Podia colocar Lambi-Lambi? Sei, sei. Aquele monte de Lambi-Lambi na parede. Podia. Cara, era a Paulista inteira, assim. Vem aí, Mamonas Assassinas. E o desenhinho da Mamona. Só isso. Não tinha mais nada. Não tinha informação, não tinha nada. E ninguém sabia o que era, né? Tipo, foi um puta marketing, né? Que era... Que isso, Mamonas Assassinas? Que isso? Que... Paulista inteira. E aí eu... Falei, cara... Aí, sabe, deu aquele negócio... Estratégia dos caras. Falei, mano, será que é a banda do Dinho? Aí eu... Quando eu cheguei de novo, eu liguei pro Dinho e falei, mano, é... Eu vi um negócio da Paulista lá e falou, é, a gente assinou, tal, agora vai, tal, assim, lá. Aí, puf, cara, isso que deu dias, assim. Assim, o cara tava no Faustão. É. Tá ligado? Tipo, assim... Cantando vira, vira, vira. É, bombadaço já. Isso foi assim, né? É? Foi um bagulho, tipo, meses, assim. Nunca vi, assim. Já foi muito gigante, assim. Aí eu... Caralho! Eu falei, puta, meus amigos, tudo bombado. Aí, essa hora aí eu pensei, puta, será que um dia eu vou conseguir, mano? Caralho! Será que é o metal, né, meu? Será que eu tenho que sair do metal? Todo mundo que tá saindo do metal e do inglês tá conseguindo. Mas eu falei, cara, eu, tipo, na época, assim, eu sempre fui meio pé no chão, assim, né? Aí eu falei, mas eu vou fazer o quê, né, meu? Eu, tipo, o que eu curto de cantar é heavy metal, né? Tipo... Mudar só pra tentar agradar, né? Eu vi esse som a vida inteira, né, meu? Tipo, o que eu quero fazer, vou... Ah, vou fazer o que eu gosto e foda-se, entendeu? Já fazia faculdade de propaganda e marketing, né? Falei, qualquer coisa eu trabalho numa agência e vou escutar meu som e fazer meu som e tal. Agora, por que os caras deram certo? Porque o Dinho era aquilo. É. Entendeu? O cara era metaleiro também, gostava de metal também. Mas era da zoeira. Mas ele era da zoeira. Todo mundo fala que o cara era... Então, o cara... Ele era engraçado, né, no dia a dia. Cara, a gente fez uma viagem junto, um busão que era só pras bandas. Foi fazer um show, uma roubada, assim, no interior. Subiu uma montanha, chovendo, né? E aquela lama, o ônibus quase caindo lá embaixo. Meu, tá roubada, assim, a gente com medo e tal. E aí o Dinho, cara, no ônibus, ele... É... Não, minto. Tinha as bandas, só que tinha uma galera junto que não era do show. Que tava lá. Era, tipo, que tava indo pra cidade. Sim. Tinha várias pessoas da banda, mas tinha pessoas que eram normais, que compraram a passagem pra ir pra cidade lá. E aí, cara, quando apagou a luz, assim, aquele silêncio, a galera começou meio a dormir. Aí o Dinho foi lá na frente, e, tipo, assim, no escuro. Começou, galera, eu vou contar umas piadas pra vocês aqui. Mano, aí os negros, cala a boca. Os caras queriam dormir, né? Tipo, já de noitão, assim. Nunca mais esqueci isso. Aí a galera, vai tomar no cu, moleque. Aí ele, não, eu vou contar. O cara era muito louco, cara. Ele era bem engraçado. Tipo assim, então era do cara, entendeu? É. Por isso que deu certo. Era real. Era muito natural. Era natural. E era verdade. E uma energia absurda, né, cara? É, muito foda. A banda inteira, né? Eles eram bem legais, assim. E o Charlie Brown, igual, cara. Mesma coisa. Porque eles foram pra um outro estilo que não era metal. Porque o Marcão tocava com o Malmsteen. É mesmo? É, os caras tocavam metal bem pra cara. Hard Rock, bem pra cara não. Mas os caras da praia, né, meu? Tipo, sabe, casou. Aí o Chorão que deu ali, ó. Deu a liga. A liga, a cereja do bolo, né, cara? Então o negócio era real, entendeu? Se eu fizesse, não ia ser. Champion, você conhecia também? Conheci, cara. Tem uma história. O Zuzu é um baixista. Top de Santos lá. Ele era o baixista do Charlie Brown Jr. Ah. É. Aí um pouquinho antes de estourar. É o meu que eu me lembro, tá? O Zuzu saiu. Se eu não me engano, o Champion era aluno dele. E aí ele falou, ah, põe meu aluno aí na banda, tal. Não tô mais afim, porque a banda já tava mudando pro som que o Charlie Brown começou a fazer, né? E aí, essa história que eu lembro, tá? Mais ou menos. Daí, ele saiu do Charlie Brown e só era... Explodiu, né? É, incrível. Então aí eu conheci o Champion nessa época, né? Casou demais o Champion. Era bem novinho, né? Pô, baixista sensacional. Cara, não tem nenhum cara ruim no Charlie Brown. É, né? Não tem. Musicalmente. Cara, é igual o Jota Quest. E não sei por quê. A gente fala muito que o Metal tem a galera lá da Pirtuose, né? São os músicos que ouvem música clássica. O Metal tem muito isso, a ligação com o clássico, né? Agora, o Charlie Brown, Jota Quest... Jota Quest também, os músicos são bons? Cara, só fera. Não tem um cara ruim ali. A gente só tem preconceito por fazer pop, né? É, mas, mano, os caras... Cara, o Rogério canta muito. Um real, assim. Canta muito. Eu fiz um... Fazer um jingle pro Rock in Rio, quando a gente tocou no Rock in Rio. Aí tinha, assim, vários artistas, assim, né? Posso pular o assunto? Vocês saíram de... Vocês estavam numa ordem cronológica. Eu volto depois. Relaxa, relaxa. Cara, a gente... Tipo, cara, eu cheguei do Japão. Tá. Do Japão, direto pro Rio, sem dormir, pra fazer esse jingle. E aí, cara, cansado pra caramba. Sabe aquela música, tipo... Oh, 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 Rock in... Era algo assim, não era essa. Era algo parecido. Cara, eu fui pra um estúdio no Rio de Janeiro lá. Um mega estúdio que tava... Meu... Herbert Fianna... É... O... Como é que chama do... Do NX0? Vocalista? Esqueci. O... Nosso amigo aí, o Tucci. Quem é o cara do NX0? Pô, famoso pra caramba. É, o Di. Ferreiro? É, tava... Hã? Carlinhos Brown. Carlinhos Brown? É, quem mais. Não, o Carlinhos Brown acho que não tava. Tava a... Caraca, como é o nome dela? Cara, assim, o pessoal do J-Quest. Cara, só a nata da música brasileira. Todo mundo top, é. E eu era o único desconhecido ali, né? O metal, né, cara? Os caras não conhecem, né? A não ser... O cara descante também. É, a não ser o pessoal do J-Quest, né? O Di ficou falando comigo há bastante tempo. Quem mais que tava lá? Pessoal de Cidade Negra. Isso aí. Então, tava todo mundo lá e... Cara, tô tentando lembrar o nome dela, cara, que... Porra, cara, ela canta bem pra caralho também. Quem? Tony Garreiro. Tony Garreiro, que era do Cidade Negra, tava lá. Mas tem uma história com uma cantora muito, muito legal. Bom, aí eu fui lá, todo mundo cantou bem, né? Fez a parte e tal. Quando entrou... Mas era uma cantora de rock ou de MPB? Não, de samba, cara. De samba? De samba. Alcione. Não, não, não é Alcione. Porra, eu tô com Alcione na cabeça, mas não é ela. Bete Carvalho, Alcione... Não, cara. Porra, cara, não vou lembrar agora. Coloca aí, dá um Google aí, vai aparecer um monte de nome aí, Paquito, de repente. Porra, cara, ela tem um visual colorido, assim, ela sempre usou um visual mais colorido. Sandra de Sá, não? Cara, Sandra de Sá. É Sandra de Sá. Né? É ela mesmo. Ah, tá. Conversamos com ela no Rio, já. É. E, porra, sensacional. Canta muito. Porra, canta demais. É muito. Aí, cara, só os caras feras, assim, eu ali de fã, né? E, tipo, cara, uma oportunidade de estar aqui e tal. Rolou um We Are Do World pro... Exatamente, só o Canata, né? E eu tava ali meio que, né, vendo como é que é. Cara, todo mundo cantou muito, né? A Sandra de Sá, arregaçou, tipo, humilhante, assim. Mas quando chegou o Rogério, mano. Flauzino? Mano, o cara fez de prima, inventou várias coisas na hora ali de, sabe? Pra galera cantar junto, o povão, que não tinha na música. Cara, ele é muito, assim, sabe? Cara, é muito inteligente. E... E aí, tem uma história com ela, né? Que eu... Aí, todo mundo cantando o jeito que canta no rock nacional, né? Sim. Ou no samba, tal. Um vocal que é mais dentro da... De uma região média, né? Essa região aqui, né? E aí, o metal é, porra, tudo agudo, né? Tudo lírico e tal, né? E, assim, o metal tem a palavra do vibrato mais carregado, né? Que o Bruce Dickinson usa, né? O cara do Aeromates. Cara, aí... Cheguei lá, assim... Boa, Edu, sua parte, vamos lá. Tá aí, o caralho, mó tímido. Fudeu, né? Só lenda que vem do tal. E eu lembro que, enquanto todo mundo gravava, na técnica, Mózona, falatório, o mundo se cumprimentando e tal. E os caras gravando lá e o técnico... Vai, de novo, pressionando o cara que tá gravando. E aí, eu fui e tal, aí eu cantei, né? Aí, eu cheguei a minha parte, aí eu fiz a minha parte, sei lá, sei lá, se fosse aquela música. Se a vida começasse agora... 21 heavy metal ali, né? Sim. E aí, cara, fiz a parte e tal. Aí, quando acabou, assim, fui entrar na sala... O cara falou, beleza, Edu, foi. Aí, eu fiz meio de prima também. Foge entrar. Aí, a hora que eu entrei, tava um silêncio. Porque antes tava uma puta zona, né? Sim. Aí, eu entrei também, um puta susto, assim. Silencio. Eu falei, nossa, fudeu, né? Os caras guiaram a parada toda. E aí, foi coisa de segundos, assim, né? Cara, eu entrei, aí a Sandra de Sá tava sentada, assim, numa cadeira, assim. Você não sei se ela vai lembrar disso. Ela tava com uma roupa bem colorida, assim. Aí, eu entrei na porta, que é assim, olha lá. Aí! Cara, eu acordei. Pô, é quieto! Nunca me esqueci. É quieto! É, aí eu falei, pô, sou o Edu, né? Do Angra, tal. Porra, moleque! Voz de ouro! Ele pegou minha cabeça, assim, e jogou, assim, no pé do Jó. Voz de ouro, porra! Caralho! Cara, nunca mais esqueci isso. Foi foda. Foi muito legal. Eu vi a cena acontecendo, cara. Caralho! Ela é, porra, e ela é muito lenda, né, cara? É, total. Eu fiz um show recente. Cara, não lembro de que foi em Brasília, que ela tava no camarim perto de mim, assim. E aí ela passou assim, porque, tipo, caralho! Sabe assim? Canta demais! Porra, cara, fez muita história, né? E essa parada do Rock in Rio foi, tipo, marcou, assim. Porque, ah, e o Medina, né, cara? Pô, o Medina é o dono do Rock in Rio. O cara que inventou, né? Que inventou a parada toda. Foi muito legal. Ficou, tipo, uma hora comigo conversando. Aí ficamos falando do primeiro Rock in Rio, né? Que teve muita banda de metal. 85, né? É, todos nas turnêias mais foda deles, assim. Tipo, Queen na turnê da... Como que o cara consegue, né? O Iron Maiden na turnê do Power Slave. Sabe? Era só nata, assim. O cara juntou. É. Porra, deu uma atenção lá. Foi legal. Conheci todo mundo. Foi muito maneiro. E a morte do Dinho, do pessoal dele, você tava onde? Cara, nossa, foi uma parada bem louca, assim. Porque eu tava... Foi que ano? Você lembra? Cara, eu acho que eu tava com o Mitrion ainda, né? Foi 90 e alguma coisa. Eu tava com o Mitrion ainda. Dá uma pesquisada, né? É, pode ser porque... Estão lançando os... Filme deles, aniversário, né? Deve ser 94. Deve ser não sei quantos anos, né? É. 30 anos. Ah, foi 96? Então, cara. Bom, enfim. Aí, eu lembro. Eu tinha voltado de Ribeirão Preto, de um show. Estava em casa. Eu morava com a minha mãe. Estava em casa dormindo. E, óbvio, minha mãe sabia da minha amizade com o Dinho e tudo, né? Aí, o... Aí, cara, ela me acordou, assim, tipo, no susto, assim. Dudu. Ela me chamava de Dudu, né? Dudu! Dudu! Aí, o que foi? Cai o avião do seu amigo. Nossa. Eu até sabia que amigo que amigo. Qual o amigo? Estava acordando, assim. Ela, o Dinho! O Dinho, o que ficou famoso, a mamãe, né? Aí, eu... Caralho, mas... Qual? Mamonas? Ela falou, mamonas. Falei, mas não é possível. Aí, eu fui pra TV, né? Tem... Tá entendendo. Aí, eu vi o começo, assim, né? Aquela coisa que não sabiam ainda. Se eles estavam vivos ou mortos, aquela coisa. E fui descobrindo as coisas pela TV, né? É. Aí, foi muito horrível, né? Muito bizarro, né? Foi ridículo. Foi, tipo, um negócio... Logo no começo. É, e a banda toda, né? Porra, acabou com o sonho de todos eles, da molecada novinha. É. É. Foi bem assim... Eu lembro que eu fiquei meio revoltado, assim, sabe? De não entender. É, porque é injusto, né, meu? Porra, sei lá, eu penso assim, né? Ficais batalham, batalham, batalham. A gente sabe que tem as vontades de Deus aí, né? É. Existem mais coisas aí que a gente... É... Você pode ter certeza que existe, tá? Se eu falo por mim, assim, que existe coisa além do que a gente vive na Terra, Eu sei que tem, provavelmente, alguma coisa que tenha a ver com isso, né? Dos caras terem morrido assim, né? Então, tem uma explicação, a gente só não alcança, né? Só não sabe por quê, mas... Você falou bem, é uma explicação que não tem que ter. Agora, eu fiquei muito triste, eu falei pra caralho, eu fiquei mal, né? Falei, mano, como assim? Aí, quando contaram que todos tinham morrido, foi horrível, assim, né? Então, é uma situação que a gente, artista, tá sempre viajando muito de novo, né? Na minha época, não tinha de lance de rede social ainda, né? Você ficava sabendo as coisas meio... É, eu fiquei sabendo o que ela teve. Só pelo jornal, né? Um negócio horrível, né? Então, a gente tá... Como eu falei, os artistas têm isso, né? Quantos já caíram, né? É. E também o champignon e o Charlie Brown mais pra frente. Sim, aí foi uma... O chorão mais pra frente. Uma paridade, né? Onde, assim, sei lá... Tem muito a ver com muitas coisas que a gente... Eu, né, pelo menos, penso assim, né? A gente não tem nem que julgar, porque... Não, o pessoal não sabe a história do cara. É, você não tá dentro do cara pra saber o que o cara tá sentindo, né? É. Então, foi também uma puta tristeza de banda de amigos também, né? É. Que aconteceu uma tragédia, né? Mas, pô, a vida segue, né, cara? A gente tem que seguir. Você falou que tava com o Mitram ainda quando teve o acidente. E depois, qual foi a tua história? Então, vamos voltar na bolinha. Nessa época teve um concurso pro Iron. É, não... É, é verdade. O concurso pro Iron foi quando? Então, foi nessa época aí, 94, né? É? É. Tipo, o Bruce saiu do Iron Maiden, aí... É uma história meio maluca também. Aí mandaram o meu LP, esse LP do Mitram, né? A Rádio 97. Eu acho que não é mais rock, mas que era uma rádio rock da época. Mandou. Tipo, existia um concurso, que eu nem tava sabendo, um concurso mundial, que o Iron Maiden fez, organizou. E mandaram o meu LP pro Iron Maiden. Pra equipe do Iron Maiden. E aí eu tava em Santos, nessa época, aí tava de passeio, né? E... Aí ligaram na casa do guitarrista. Ó, tem uma rádio te procurando. Te acharam... Cara, como é que a gente fazia pra achar, né? Como assim? Sem celular, né? É. Os caras... Era folhas... Como que é? Lícia telefônica. Cara... Não é? Não era assim. Eles ligaram pro telefone do LP... Ah, tá. Que era da gravadora. Aí alguém passa... Aí o cara da gravadora deve ter passado da minha casa, aí minha mãe deve ter atendido, deve ser isso, né? Passou, olha, tá nesse número aqui, né? Era assim. Eu deixava o número da minha mãe. Falaram, mãe, tô aqui nessa casa aqui. Pode crer. E aí... Cara, era assim. Aí eu falaram, ó, você foi selecionada. A gente mandou com... Eu, que concurso Iron Maiden? Nem que sabia. Não, aí... Pô, você tem que vir pra São Paulo que vai ter um monte de entrevista. Aí eu achava que era meio trótico. Cara, fala a verdade. Não é. Não é. Real. Aí eu fui pra São Paulo e dei entrevista. Aí comecei, né? Comecei em MTV, fiz coisa na Globo, fiz... Aí saiu uma revista comigo na capa, de rock, né? Chamava Hard, se não me engano, acho que era isso. Era um Iron Maiden, um brasileiro no Iron Maiden, né? Tinha uma coisa... Claro, especulando, né? Claro, claro. E aí eu comecei a dar um monte de entrevista, comecei a ficar meio conhecido ali no underground, né? Mas essa etapa seletiva tinha aqui no Brasil? Ou você teria que ir até lá? Não, teria que se passasse, né? Ah, tá. Que, na verdade, nunca aconteceu, de fato, com ninguém. Eles fizeram isso mais de marketing? É, acho que sim. Acabaram chamando um amigo deles. Claro, né? É o mais provável, né? Inglês chamar um brasileiro é meio difícil. É, ou chamar um australiano. É, é muito difícil. Os caras são bem, assim, né? Inglês só gosta de inglês, né, cara? É, sabe. E aí, cara, eu... Mas eu fiz o teste, mandei pra eles e tal. E foi uma puta emoção que, na época, não tinha... Não tinha nada, tinha o fax, né? Aí chegou um fax do Iron Maiden pra mim, né? Na gravadora. Porra! Aí eu falava com o logo do Iron Maiden. Sim. Deer, do Falasque, blá, 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 blá. Falei, caralho, não sei... Aí, puta, foi muito legal. Aí, claro que isso me colocou ali no... No foco, né? É, no assunto das rodinhas de quem gostava de rock. Acabou virando um assunto lá, né? Para você foi bom pra cá, né? É, pra caralho. E eu lembro que foi a primeira sensação da fama, assim, que eu tive, né? Comecinho, né? Óbvio, mas, tipo, tava fazendo cursinho na Paulista. No Objetivo da Paulista. E aí, eu entrei no cursinho assim, os caras distribuíram a revista nos cursinhos. Porra! Essa revista aí. E aí, eu entrei assim, eu tinha um cara, assim, com a revista, assim, aí olhou a capa, olhou ele. Olhava você. Aí ele... Porra, é você aqui? Eu falei, ah, sou eu. Só que, mano, não tinha essa coisa, né, de noção de nada, do sucesso, de nada, né? Aí, eu fui lá, né? Até hoje, assim, fiquei conhecido, 30 anos de carreira, mas eu sou bem... Meio... Não tem muito esse lance de ficar melindrado, assim, com a fama, né? Mas, na época, menos ainda. Então, cara, aí o cara me deu a revista e falou, assina aqui. Foi a primeira vez que eu tive essa sensação da fama, né? Falei, como assina aqui? Que eu vou assinar o quê? Não tinha nem preparado o autógrafo. Fiz um risco, assim, não sei lá, nem lembro o que eu fiz lá. Fiz um negócio X lá. E... E aí, começou, né? Ah, o Edu, cara, que é do Mitre, o cara fez o negócio do Iron Man e tal. Comecei a ficar meio conhecido ali. Pra galera que curtia rock, né? Então, você vê, as coisas meio que tem, né? Teve esse negócio do Mitre, o LP, que, meu, veio do céu, assim, né? Gente, pô, pra conseguir um LP era raro, né? Teve o lance do Iron. E se não tivesse o LP, não tinha mandado pros caras do Iron. O lance do Symbols, que foi a banda antes do Angra. Tipo, fui produzir o disco dos caras. Né? Não era, tipo... Era a banda do meu irmão. Aí, de bom... É? Como que foi? É, ele falou, canta uma música. Aí, eu... Ah, cantei, participação, né? Sim. Tava só ajudando na produção e tal. E... Na época, eu era o cara experiente, né? Já tinha o LP, era do Mitre e tal. E... Tava fazendo faculdade já, mas tava... Tinha esse nome no meio. Aí, fui produzir e acabei entrando na banda. Aí, gravei dois discos. Muito bons, né? Daí, o Angra viu esse disco e... Um desses. É, um desses discos e falou, cara... O cara tá cantando bem. Isso é aquela quente cara e tal. Quando eles estavam pra... Pro André Matos sair. Sim. Do Angra... Do Angra... Não, as coisas na vida são muito loucas, né, cara? Se você não tivesse feito isso... É, não ia... Não tinha acontecido isso, 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 isso. Exatamente. Então, minha vida foi sempre muito assim, cara. Pequenas decisões que mudam... Alguma mão ali que me ajudou sempre, assim, né? Tem um... Parece... Se você olhando pra trás, parece que tudo faz sentido, né? É, começa a fazer sentido as coisas. É verdade. É. E aí, eu... Bom, aí eu fiz o teste pro Angra. Isso foi que ano? É, 98, acho. Foi antes do disco Fireworks. E... Ou 97, ou 98. Uma coisa assim. Daí, eu fiz o teste lá. Aí, era a banda inteira. Sem o cantor. Sem o André. Aí, eu fui lá pra cantar, cantei, os caras fiz o ensaio, os caras gostaram, né? Puta, aqui é você, é você e tal, já é você. É... Aí, eu falei, beleza. Fiquei aguardando, passou um tempo, um mês, dois, três, ninguém falava nada. Aí, os caras me ligaram, ó, o André não vai sair do Angra, não, tal. Ele resolveu ficar e vai gravar um disco, próximo disco, tá? Então, obrigado. Puta! Aquela água fria. Não, aí, lembra que eu te falei o negócio de, pô, meus amigos tudo conseguindo. É. Quando vai chegar a minha vez, né? Aí, dá aquela... Sem bater na trave, né? Aí, cara, o Angra já era famoso, né? Aí, eu falei, cara, agora chegou a minha vez. Aí, quando foi na trave, aquela bola assim, né? Aí, eu, puta, não acredito. Aí, não rolou. Beleza. Aí, passou um tempo. Aí, o André saiu, de fato, do Angra. Muito tempo depois, ou não foi? Não, cara. Eu não sei se um ano, dois anos depois. Acho que dois anos depois. Aí, falaram, ó, a gente quer fazer um teste, mas agora com outros cantores também. Vamos fazer aqui um... Chamar uns cantores. Você vai vir cantar no estúdio e a gente vai escolher quem é o cara. Cara, aí eu já estava já meio desencanado. É. Porque, tipo, várias... Assim, claro que eu não contei todos os detalhes, mas... Do mito e não até esse ponto... Cara, eu tentei de tudo que você pode imaginar, né? A gente que tem o sonho e tem banda, a gente vai atrás de gravador, vai atrás de produtor, vai atrás de empresário. Porque é porta, é. É. Na época, a gente... Porque é na porta de todo mundo. Na época, a gente não tinha internet, a gente fazia tudo pelo jornal, via Caderno 2, sabe? O que está tendo de... Aí ia no show da festival para tentar ver se fazer um contato lá. Era assim. Putz. E aí, tentei de tudo, teve uma... O Symbols quase assinou com uma gravadora do Japão. Quase assim, tudo certo. O ex-cantor do Malmsteen conheceu a gente, americano, entrou em contato com a gente por e-mail. Aí já tinha e-mail e tal. E aí falou, cara, quero ajudar vocês. Cara, estava para assinar a gravadora do Japão e falou, não. Alguma coisa aconteceu, depois eu te conto no final. Tá. Aí passou... Aí aconteceu uma parada, tipo assim, falei, puta, cara, chega. É, vou fazer esse teste, mas... É, falei, cara, fiz esse teste aí. Não, a gente fez esse teste aí, quando acabou esse teste que ele falou, não, não vai rolar? O primeiro do Angers. Ah, o primeiro, tá. Tipo, ali eu meio que desisti. Te deu uma desanimada. É, ali eu falei, cara, quer saber? Tipo... Tô perdendo tempo. Exatamente, vou focar na facul, focar em trabalhar e, sei lá, arranjar uma agência de publicidade, que era foda de entrar, porque os caras só contratavam mina e as mina gata, né, mano? Cara, é mesmo, cara, eu estudei publicidade também, era só menininha que os caras chamavam. Nas lojas de CD que eu trabalhei, eu tinha muito cliente de agência de publicidade, Almap, só os caras foda, né? Thompson e tal, né? Aí, pô, tem várias histórias, assim, o cara, resumindo aqui, rapidinho, o cara me deu um cartão, falou, me liga. Aí, eu liguei várias vezes, o cara, não, nunca dava. Aí, um dia, tinha uma mina da minha faculdade, na minha loja, conversando comigo, uma gata, modelo lá. Aí, o cara entrou para comprar CD, viu? Aí, eu comentei, ó, mina da minha classe e tal, estuda também publicidade e tal. Ah, legal, tal, não sei o que lá. Tomei o cartão também, pá. Tipo assim, uma semana depois a mina... Já estava lá. Então, voltando ao assunto lá do Angra... É, segundo teste. Aí, eu fiz esse primeiro teste, quando não rolou, falei, ah, mano, até cortei o cabelo. Tipo, não curtão, mas tanto que no primeiro DVD do Angra, que eu gravei, foi logo depois que eu entrei no Angra, estava cabelo, tipo, meio he-man, assim, né? Sei, quase um tigelo. Que eu tinha cortado, né? Falei, meu, já era. Bom, aí, quando eles falavam, vai ter esse teste com vários, cara, eu fui bem desencanado. Falei, não, tipo, aí eu vou, vai, mas, puta, não vou nem, tipo, criar expectativa, né? Cara, eu lembro que eu fui bem X, assim, roupa qualquer, assim, fudar, tal. Ah, qual que é a música aí? Ah, passa aí, tal. Decorei a música na hora, tal, cantei. Só que, cara, 20... Não sei quantos anos eu tinha, 20 e poucos anos, eu estava voando, né? Vocal limpinho, não tinha feito nunca, turnê nada, né? Com voz sem estar gasta, tipo, na melhor forma. Cara, cheguei de prima lá, tipo, cantei bem, modéstia à parte, cantei bem pra caramba, né? Fui lá, cantei. Daí teve a Running Along, no teste, que é uma música que os fãs gostam muito, que o final não tinha, um grito que eu faço no final, que tem no disco. Sim. Na demo não tinha, eu inventei. Aí fui lá, fiz... Fiz um puta vocalzão, meio... Como vai se falar? Erudito mesmo, assim, né? Cara, aí fiz, só que a nota, cara, dura 40 segundos, cantando sem respirar, e ela vai subindo. E vai pra uma puta agudo e te segura esse agudo até o final, né? Puta, o Paquito faz isso, não faz? Quer tentar? Depois eu tento. Eu vou aquecendo a voz. E é um negócio... É, uma parada tem que estar aquecida mesmo, né? Não dá pra chegar assim, né? É meio complicado. Fazer tudo, né? Mas nesse teste fez isso? Aí eu cheguei no teste e tava empolgado na hora, cantando, improvisei isso e fiz. Aí quando acabou, o cara falou, chega aqui, do... Porque você sabe, tem a técnica, né? Aí eu entrei lá, o Rafael tava no chão, deitado assim. Sim. Mano, você quer me matar do coração? Que coisa linda do caralho. Eu lembro dessa cena, assim, muito legal. Porra. Aí eu falei, pô, que legal, gostou? Pô, sensacional, tal. Aí eu mostrei umas composições na época, eu lembro que tinha Heroes of Sand, que não tinha nome na época, não tinha nem letra, mostrei. Ele falou, ah, se compõe também, se compõe e tal. Pô, que música legal, é tua? É, minha. E foi, cara. Aí eu fiz isso e fui embora. Aí passou também um tempo, não lembro exatamente quantos meses, assim, ou se foi um mês, dois meses. Aí o Rafael me ligou. Ou foi o Kiko. Um deles me ligaram, um deles me ligou lá e falou, cara, é o seguinte, a gente fez o teste aqui e tal. É você, o cara. Aí eu, pô, foda, hein, mano? Que legal. Mas, tipo, sem confiar muito, porque podia mudar tudo depois. Exatamente isso, Vilela. Exatamente. Aí o cara, tão macaco velho já. Ah, legal, bacana. Aí eu falei, pô, do caramba, como é que é o esquema e tal? Vai ter uma reunião, vai ter um contrato? Não, vamos fazer tudo certinho. Cara, eu nem falei para ninguém, nem para minha mãe. Acho que só meu irmão sabia. Não falei para amigo. Da outra vez eu tinha falado. É, senão é uma decepção depois de falar no rolô. Falei, mano, eu não vou falar nada. Eu vou ficar na minha, quieto. Aliás, aprendo, hein, galera. Nunca falo em nada antes de concretizar. Tipo, até porque energeticamente não é muito bom. O Corinthians precisava aprender a fazer isso, não é? Cara, não vou nem falar isso. Esse começo de ano é a terceira bomba, porque o cara anuncia e depois não tem contrato, né, cara? Mano, cara, aí foi isso. Aí eu fiquei esperando e tal. Não, não. Aí eu fui na reunião que teve para assinar o contrato e assinei o contrato, 1º de abril. Porra. É zoeira, né? Eu falei, mano, os caras estão me pegando aqui. É o dia da mentira, porra. Daí eu fui lá e... Mas aí era real. Aí tudo aconteceu, né? Aí eu comecei a fazer show e tal. Tipo assim, eu lembro que um mês depois eu... Cara, acho que foi isso. Fui para o Japão. Já? Eu nunca tinha ido nem, sei lá, nem para o Nordeste. Nunca tinha ido nem para longe de onde eu morava, né? Era Rio, os caminhos que eu tinha ido. Campinas, Rio, São Paulo, Guarujá, Santos e tal. De repente, Japão. Cara, já tem um... Tóquio. Só que aí eu já estava preparado, né? Como eu falei, tipo, cantando muito na época, assim, bem novinho, né? Tipo, seguro pra caramba, né? Aquela coisa, tipo, caraca, né? Aí eu fui para o Japão e... Aí eu fiz um texto em japonês, pedi para escrever para mim. Aí eu peguei a... Como se falava? E escrevi como se falava... Traduziu para o nosso jeito de falar. Tipo assim, Adime Machite eu escrevi. R-A-D-I, entendeu? Aí eu me apresentei. Adime Machite, Watashi Waido, Falaski-san, Angura no Bokaristo, né? Fiz todo o texto em japonês para me apresentar nas rádios, né? TV. E aí o texto era em folha. Então eu fiz um... Cara, fiquei assim, 30 segundos falando de japonês, né? Aí os caras meio... Os caras piraram, cara. Os caras piraram aí, porra. Ou então os caras olhando e falaram assim, que língua que ele está falando, né? Não, não, falei bem. Falou bem? É, bemzão, cara. Que legal. Sempre me virei bem com línguas, assim. É. Aí eu cheguei lá, tipo, o galera me curtiu, entendeu? Daí eu cheguei bem no Japão e... Aí ajudou muito a... E o show, o primeiro show já foi legal. Sensacional, lotado, bombado. E para você, nessa hora, você falou, putz, valeu a pena, tipo, deu certo. Deu certo, exatamente. Você estava naquela lá, tipo, quando é que vai rolar e tal. Já meio desistindo, né? E uma... Quando foi, não vou lembrar. Teve uma vez que eu fiz um festival e... Aí sim, no Angra já, no... Ceara Music, lá em Fortaleza, lembrei. Aí estava os caras do Charlie Brown. Aí foi quando eu encontrei o Tiago Rafael e falei, caralho, você viu aí? E lembro que você... Porque eu conversava com eles, né? Pô, quando será que vai chegar a minha vez e tal? Aí ele falou, aí, moleque. Chegou. Chegou e fazendo metal. Que é o que você curte. Não precisa nem mudar. É, pô, moleque foda e tal. Parabéns. Eu lembro desse... Pô, legal todo mundo torcendo. Todo mundo junto e depois cada um por um caminho. Era uma turma, né? Cara, tinha isso, sabia? Um torcendo para o outro. Claro que sempre teve, né? Inveja é uma coisa que tem de dizer sempre, né? Agora a gente tinha isso, cara. De um torcer para o outro. É, pô, tinha muito amigo, cara. Era músico bom, sabe? Não era músico mais ou menos. Era os caras foda. Você queria que... Mano, esse cara tem que explodir. Não tem que ficar em casa, entendeu? Ou tocando em um barzinho. O cara tem que ir para o mundo, né? E aí eu lembro dessa cena aí, de encontrar o Thiago. Pô, que legal. Muito legal, muito maneiro. Bacana demais. E qual é o primeiro disco, então, que você faz com Angra? O Rebirth. O Rebirth. É. Aí sim. E os fãs, como que foi a... Cara, como eu falei, no Japão foi, tipo, assim, implacável. Chegou já arrebentando, assim. É, mas... É, Brasil... Matou a entrada, o que o pessoal comentou, né? Cara, o Brasil, tipo, a galera me falava... Deixa eu lembrar agora. 98, 99, acho que o Angra fez uma enquete. Ah, é? Quem seria? No começo da internetzinha, sabe? Fez uma enquete. Quem eles achavam que tinha que ser o cantor do Angra? E aí eu fiquei em primeiro. Ah, então... O público mesmo já voltou, né? Por causa dos singles, tá? Sei. Aí eu fiquei em primeiro e tal, e aí teve já um respaldo da galera, né? Já entrou, já meio... Já sabendo o que a galera queria. Aí eu fiz... Pô, aí eu fui fazer Europa, fiz um monte de coisas, né? Só que aí eu fui pra França, cara. Essa situação foi foda, porque França... O André falava francês muito bem, né? E o André... Você conheceu ele? Não. Cara, o André, ele era um cara muito... Erudito mesmo, né? A palavra, assim, um cara... De estudo, de... É, ele tinha até a... O jeito dele era bem diferente do meu. Eu sou mais escoladão, assim, mais brincalhão e tal. E ele era mais sério. O cara falava francês, né? O cara, tipo, manjava pra caramba de música também. Mas era um cara mais introvertido. Sim. Quando dizia assim. E lá na França, o cara falava francês? Falou francês na França, você é... É. Deusado, né? E o cara realmente muito bom, cantando muito, com um disco top, que foi o Holy Land, que conta a história do Brasil, né? Cara, ele fazia entrevista na França, contando a história do Brasil, descobrimentos em francês, Porra! É um negócio foda, né? Então, aí, bom... Aí eu cheguei lá, cara, na França, foi difícil. Foi difícil, né? Furar a barreira. Cortar. É. A primeira entrevista, assim, eu quase fui embora. Era só metralhada, assim. Só pergunta... É, só, tipo assim... Pegadinha. O que você ouve de música clássica? Ah, um teste, assim, meio... É, tipo assim, pra me comparando, né? Sei. Porque o André sempre tem essa aura da música erudita, tal. E qual é a nota mais aguda que você alcança? Você consegue cantar carry on? Era só... Cara! Puf, puf. Só paulado. Daí eu fui, cara... Aí chegou uma hora que eu não aguentei mais. Falei, ó, galera, eu com jaqueta de couro bem motoqueira, assim, bem outro estivo, né? Aí eu pus a mão na mesa, assim, nunca mais esqueço. Galera, em inglês. Falando em inglês, os caras já não gostam, né? Falei, cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho nada a ver com o André. Adoro o André, mas não sou o André. Eu não fiz o André sair do André. Não foi eu que fiz o cara sair. Não tenho culpa de nada. Cara, eu vim aqui pra continuar a história que os caras construíram foda até agora. Falei, então... Porra. Pare de me perguntar sobre ele, né? Eu tô aqui pra fazer um trabalho daqui pra frente, cara. E respeitando o passado. E aí eu falei, e sim! Canto todas as músicas da época, assim, pô. Do tom original. Na época era, pô, voando, né? Aí os caras... Ah, tal. Aí eu... Ele também tem um Merci Boku e tal. Exatamente, cara. Aí, porra, fui lá. Aí teve um acústico. Tipo, uma apresentação acústica. Voz, violão. Eu, Kiko, acho que o Rafael estava também. Ali eu falei, mano, agora eu vou arrepiar. Aí eu cantei pra caralho. Até errei um pedaço da letra da Rebirth, né? Tem no YouTube isso aí. Tava nervoso, né? Por causa dessa... Dessa pressão. É, pressão, comparação e tal. Cara, aí eu fui lá e cantei pra caralho. Aí os caras... Aí eu comecei a relaxar, né? Ah, tá. Mas sempre foi mais tenso. O empresário do Angra na França era, tipo, apaixonado pelo André. Então, quando eu entrei, era sempre um... Assim, era difícil conquistar o cara, entendeu? Entendi. Aí eu lembro que eu falei uma besteira lá na... Foi nem besteira. A gente tava em Paris. E eu não tinha esse costume, né, cara? Era novato, né? Vamos dizer assim. Saí de Paris pra Lyon. Coisa rápida, assim. De trem. Fiz o evento em Paris. E cheguei em Lyon e fiz outro evento. Aí eu cheguei em Lyon e falei, Bonsoir Paris. Em Lyon. Ai. Puta, só os jornalistas. Mas fica, assim. Cara, confundiu. Aí eu falei, mano... Lyon, né? Cara, eu lembro do Kiko. Ele já abaixou a cabeça assim. Falei, fodeu. E aí os caras já se fecham, né, mano? É. Aí tem que conquistar. Aí eu fui lá, tipo, cantava caralho. Mas eu já tava nervoso, cara. Tremia, assim. Já me deu nervoso. Aí quando acabou essa apresentação, cara, eu fui sair. Esse empresário aí me deu um tapa na cabeça. Fortão. Porra, sei lá. Europeu, não sei se tem essa mania, né? Mas o cara me deu um... Porra, cara! Você tá em Lyon. Fala para... Aí foi quando eu cortei os laços com o cara. Falei, mano... Tipo... Aí baixou o Caissara, né? Sei. O que eu disse antes lá. Falei, porra, moleque. Você tá louco? Tá louco? Você vai me bater? Você é maluco? O que é você? Aí eu fui pra cima. Aí o que comigo? Não, para, para, tá. Não sei o quê. Aí ficou aquela situação. Falei, meu. Falei em português. Vai tomar, não sei o quê. Enfia o Lyon no cu. É, vai se fuder. Porra, tá maluco? Aí eu nunca mais falei com o cara, entendeu? Ia fazer os trampos. Nossa, mas sem noção, cara. É, muito sem noção, cara. Aí... Então foi o único lugar do mundo, assim, que foi... Que teve esse problema. É, o resto foi tudo de boa, assim. Itália, né? Descendente italiano e tal. Pô, aí... Deve ter sido demais a Itália. Foi muito legal. Aí Espanha, de boa. Fala espanhol já faz um tempo. Aí, pô... Cara, aí foi tudo tranquilo. Pô, América Latina, assim, surfando, né? Tipo, super de boa também. E Brasilzão, né? Foi legal. O Brasil teve uma divisão, né? Que teve o Xamã, né? Que aí o André saiu do Angra, com o Luiz e com o Ricardo, e formaram o Xamã. E aí tinha uma rixa, né? Tipo, assim... Os fãs alimentavam mais, né? Claro, né? Mas foi legal, cara. Entre vocês era mais de boa. É, mas foi legal, assim, porque as duas bandas cresceram muito, né? Que era uma querendo fazer um bagulho mais top que a outra. Então, foi uma concorrência que foi boa pra todo mundo, pros fãs e tal, né? Era só isso, cara. Mas, de resto, muito de boa, assim. Fora a França ali, que rolou um trauma no começo. Porra, cara, você é louco. Não conseguia nem comprar croissant na padaria. É, né? Falava uma palavra que já soava francês. Já me dá um negócio. Chamar o Paul pra ele conhecer, né? Cara, quem é o Paul? É um Paul comediante aqui, que tá no Brasil e é engraçado pra caramba. Fala, Paquito. Antes de mudar de assunto, fala alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora aí. Sobre o que vocês falaram até agora? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Felipe. Ele pediu pra perguntar se você acha mais fácil o cara começar a ter uma banda de metal hoje em dia ou se era mais fácil lá nos anos 90 com a cena que teve pra ajudar e tudo mais. Cara, boa pergunta. Tem prós e contras de tudo, né? Nas duas épocas, né? Bom, vou falar de hoje. Hoje o cara tem internet. Tem a tecnologia que facilita. Cara, acho os músicos no YouTube, né? É assim que eu achei o Roberto Barros, que toca comigo na minha banda solo. É assim que eu achei o Rafa, Rafael Daffas, que é o baixista do meu projeto solo. E também foi através da internet, do YouTube. O Jean Gardinali, que é o batera que toca comigo também. Tudo pela internet, né? Você não precisa nem procurar muito. Você digita lá, o cara tocando a tua música, você já vê, né? Bom, aí o Aquiles, que toca comigo na minha banda solo também, já é amigo meu do Angra, né? Tocava comigo no Angra. Era baterista do Angra. Então somos três ex-músicos do Angra no meu projeto. Então sou eu, o Aquiles e o Fábio Laguna, que é um irmão usasso meu, que eu já conheço também há 20 anos. Então isso não foi da internet, foi do Angra também. Mas você vê, três músicos sensacionais que eu descobri na internet, né? E aí, tem isso. Então hoje, se você quer montar uma banda, você acha músicos bons, interesses, o mesmo interesse e tal. Tudo pela internet, é mais fácil. Hoje em dia também depende de uma gravadora te escolher, né? Cara, você tem hoje programas de computador que faz praticamente tudo, né? Antigamente para você. É, você grava em casa. Era muito caro, né? É, você programa uma bateria. Não tinha essa possibilidade de você ter um estúdio em casa nos anos 80, 90. Não tinha, não existia, não. Era aquele gravadorzinho que você apertava o rack e o play assim, ó. É, tipo esse aqui. É, exatamente. O rack e o play junto. É, era assim. Então você gravava o ensaio assim. Todo mundo tocando junto e aquele som horrível. Um demo horrível, né? Cara, hoje você grava em casa, num computador, com uma placa de som legal. E você programa uma bateria com som de bateria real. Parece que tem um cara tocando, né? E você grava uma guitarra. Você faz a música, aí você vai atrás da gravadora. Agora, hoje você pega a tua própria banda, seja o nível que for. Precisa de gravadora hoje em dia ainda? Cara, depende. Até um certo nível ou não? Sim e não, né? Depende do estilo também, né? E da região. Então, só terminando. Aí o cara... Hoje o cara põe a música no Spotify. É. Se tiver bem gravado, não põe a música gravada. Não interessa. O cara joga no Spotify, ele tem esse acesso. Não depende da gravadora. Então ele vai lá e põe a própria música. Agora, as gravadoras nos anos 80, elas ajudavam muito nos anos 90. Desde que existiram, mas principalmente nos anos 80 e 90, que foi o boom, elas injetavam muita grana, né? Aí os artistas ficavam gigantes. É. Entendeu? Os caras põem muita mídia, levavam os caras pra todo quanto é canto do mundo. Televisão. Colocavam em todo ponto de venda, né? E lá fora tem um negócio que no Brasil não tem. Ficou assim, a banda lançava o Metallica. Aí o Metallica crescia. Certo. Aí a gravadora... Desculpa, a banda não. A gravadora lançava o Metallica. Aí a gravadora põe uma outra banda pra abrir o Metallica, quando o Metallica já ficasse grande. Pra ir esquentando essa banda. Essa banda crescia, punha outra banda e assim ia. Entendeu? Então tem várias histórias de bandas que abriram pra outras bandas e todas ficaram grandes. Mas o Brasil nunca teve esse lance de botar uma banda pra abrir. Você pensando, pô, vou ajudar esses caras a crescerem. É. Agora, era uma ajuda, obviamente, com intuito financeiro. Que era a gravadora que punha, não era a banda mesmo que escolhia. A gravadora colocava os caras lá, quando crescesse, ia ganhar dinheiro. Então assim, Skid Row abria pro Bondiove, entendeu? O Guns fez torneio abrindo pro Rolling Stones. Porra! O Metallica fez torneio com a Iron Maiden. E assim, tem mil exemplos. Aqui no Brasil não tem essa tradição, né? Vamos dizer. Eu tento fazer a minha próxima turnê, que vai começar fim de maio, eu vou botar duas bandas pra abrir. Só que aí não tem apoio de gravadora, não tem nada. Sou eu mesmo. Putz. Entendeu? Tem que bancar. É. Aí, vou colocar, vai ter uma turnê longa com eles tocando em todos os shows. Então, com o Turbans, né? Meu próprio Turbans. E aí eu vou mandar adesivar com os nomes das bandas, o meu também e tal lá, e viajando no Brasil. Que nem os sertanejos fazem, né? É. E a gente vai fazer isso aí também. Já fiz outras vezes. Vou fazer de novo. Voltando, a gente tava falando do... De gravadora. É, de gravadora. Ah, você perguntou o que que é... Se era mais fácil antes ou agora. Então, assim, hoje é mais fácil por isso. Por outro lado... A concorrência é muito maior também. Muito maior e não tem a grana da gravadora. Entendeu? Você tem que ir na raça e tentar conquistar o público pela internet. É. É. Então, assim, o que a gravadora fazia? Dava vários tiros de canhões, né? Puff, aí a bomba estourava. Pum. Eram alguns por ano lançados. Hoje, cara, quantas bandas não aparecem no cenário por ano? Por dia? Por dia, exatamente. Então, é muito mais pulverizado. É mais difícil pra banda, né? Agora, tem essa facilidade que você não precisa de gravadora. É. Você dá uma sorte de alguém colocar na internet e... Se botar na internet alguém... Difícil sempre faz isso. É. Só os caminhos que são diferentes, né? Então... Fosse fácil, né? Pra conseguir contato. Pô, você vai no Google e acha o telefone do cara. É mais fácil. Na minha época não tinha. Agora, na minha época tinha essa cena, né? Circuito, que as bandas meio que se ajudavam. Pô, tinha... É no circuito mesmo. Vários bares. E você tocava em 30 bares em São Paulo. Fazia um rodízio, entendeu? Hoje em dia, tipo, tem, mas pra metal não tem. É. Mas, né? Tem o Manifesto, que é um... Ainda tem o Manifesto, eu lembro. Tem, tem um puta bar, né? Tradicionalzão. Tradicionalzão de São Paulo. Lembrar de algum... Metal tem outro? Eu lembro do Manifesto, só. Tem o Halls, tem o Lébis. É, tem o Bar Metal, né? Metal é mais difícil. É, mas o Bar Metal não tem, porque é mais Hard Rock, né? É, mas são poucos, né? É. Então, a gente tinha um circuito grande, dá muito lugar pra tocar. Tinha o Britânia. Então você tinha uma... Rock, Blackmore, tinha, meu, tinha muito lugar pra tocar. Aí isso aí, então piora, porque a banda... Cara, é, o Manifesto até tá nativo. As bandas tinham onde tocar, né? Aí você era visto, né? É. Porque, cara, músico tem que tá na estrada, cara. Tem que tá fazendo... Eu sempre falo isso. Tipo, hoje tem essa moda, né? Os músicos da internet, né? Que o cara faz uma carreira tocando guitarra no quarto. É. É muito estranho. E mostra o vídeo pro mundo, legal também. Mas, cara... A estrada é o que muda, cara. Não dá, mano. Não tem coisa mais legal do que se chegar no ao vivo. Cara, se tiver 10 mil, 10 mil pessoas... Cara, é muito legal você estar no palco. O palco é muito maneiro, cara. Então, tipo... Eu vejo essa molecada, eu fico meio chateado. Porque eles não vão ter essa experiência. Entendeu? Chegar numa cidade no interior de Santa Catarina... Cara, porque os perrengues, eles fazem parte da vida. Porque eles te... Cara, fortalecem você, né? Claro. Você vai aprendendo. A vida tá aí pra dar porrada. Tomou calote já? É, putz. Cansei. Até hoje. Até hoje. Então, mas assim... Cansei de ter situações que isso me ajudou, me construiu como ser humano. Entendeu? Criando uma casca, né? É. Como homem. Como responsável. Você vai aprendendo, cara. Se virar. Pô, às vezes acontecem umas coisas na internet que eu fico... Caraca, mano. Não acredito. Tipo... Coisa comigo, assim... Você... Sei lá. Descreve um produto e tal. Você põe todas as informações e o cara te manda uma mensagem. Que dia que é? Tá, tipo, desse tamanho no pôster, assim. É. Sabe? O negócio, tipo... Cara, não tem interpretação de texto. Não, não tem essa coisa da malícia, saca? Da vida, entendeu? Então, eu sinto um pouco falta que as pessoas tenham isso. E a gente, nessa época, cara... Você tinha que fazer... Vai lá e faz. Ah, mas o amplificador... Meu, não interessa. Você vai ligar e vai tocar nesse amplificador e acabou. Ah, eu não entro o palco se não tiver, não sei o quê. É, tipo... Pô, você vai tocar três da manhã. Não tem água no palco. Mas três... Toma na torneira e vai. Tipo... Pô, você vai tocar três da manhã, falou? Não tinha... Três da manhã, não entro. É. Não tinha isso, cara. Você ia fazer três da manhã. Não vou abrir, não vou fechar. Ah, vou tocar para ninguém. É, mas é isso. A carreira, o começo, é assim. Entendeu? Então, tinha essa parada, que era muito legal, né? Era ruim no momento, né? Que você fala... Tipo, perrengue, né? Nunca é legal, né? Agora, depois, quando você amadurece e tal... Até dá valor, né? Quando a coisa melhora, né? É, você fala... Puta, graças a Deus que aconteceu isso. Porque eu virei um cara... Tipo... Com uma bagagem que hoje eu consigo construir uma carreira de sucesso baseado em tudo isso que eu aprendi. Porque, cara... Microfone falhar, equipamento... É, não só isso. Essa carreira solo que eu construí tem sete anos. Entendeu? E com números, assim, para o nicho, Heavy Metal e Power Metal, que é o nicho do nicho, né? São números impressionantes, entendeu? Tipo, sei lá, seis milhões, não sei como está... Seis, sete milhões de streamings no Spotify. Porra! De dois discos. Entendeu? É muita coisa. É muita coisa. Então, tipo... Shows lotados. Acho que vai ser a quarta vez, né, Tiago? Do Tóquio Marine Hall com quatro mil pessoas, três mil pessoas fazendo Heavy Power Metal, que é o nicho do Heavy Metal, em inglês, num país tropical que não fala inglês. Que a língua é o português. Então, tipo assim, cara, pensa qual é a probabilidade de ter sucesso isso, né? É. Obviamente, tem a vitrine que o Angra me deu, né? Toda essa coisa que eu construí com o Angra, que eu vou ser sempre grato, eu sempre falei isso. Agora, para um artista solo, conseguir isso é muito difícil. Bandas, né? Você vê... A gente teve várias bandas no Brasil. As duas que mais se destacaram, vamos dizer, três mundialmente, é o Angra, o Sepultura e o Crisium, né? É. Então, é... E aí, para chegar um cara... Não tem essa tradição, né? Sempre foi banda, né? Aí, chegar um cara com um nome próprio, Edu Falaski, e conseguir manter... Conseguir recriar uma carreira, porque antes disso aí eu estava patinando, né? Depois que eu saí do Angra, foi um período difícil. Bom, aí eu criei essa carreira solo, explodiu, mas muito por causa dessa bagagem, entendeu? Peguei esse link e faz isso, porque aprendi muito com a vida, né? As porradas que a vida me deu, me deixou mais forte para eu seguir e não desistir, né? Falei, cara, vamos aí, porque eu tive um período depois do Angra... Eu saí do Angra basicamente por causa de brigas internas e porque eu estava doente. Perdi a voz um tempão. É mesmo? É, foi foda. Você perdeu a voz por causa de... Não sei, cara. Assim, existe, tecnicamente, é o refluxo, né? Porque eu tive um refluxo muito forte. Mas isso vem de estresse, vem de alimentação... Também, então é isso que eu falava. Não é só isso, né? Tem todo o entorno, aí tem pressão, desgaste da banda já... A banda já tinha brigado muito. Atenção deles, porque eu já não estava conseguindo cantar, né? Eu entendo o lado deles hoje, então... Cara, imagina se administrar uma banda gigante como o Angra e, tipo... E tem um cantor que é a voz do negócio cantando com dificuldade, entendeu? Então foi um período muito difícil que eu tive que sair. Falei, cara, tive que sair. Só que, cara, quando você sai do Angra, pensando nesse ponto, né? Pô, Angra, Criso, Sepultura, falei, mano, estou muito fodido. Aí tinha uma outra banda chamada Alma, paralela ao Angra, continuei com essa banda, né? Mas, assim, obviamente, o patamar padrão de vida... Baixou. Em geral, baixou muito, né? Desci uns degraus aí. De tudo, né? Público, de show, diminuiu muito. Voltei a tocar em lugar menor. E a desconfiança do fã, né? Pô, o cara está com dificuldade, mas muitas pessoas me apoiando, né? Então, cara, foi uma batalha. Uma luta, tive vários problemas. Problema de pele psicológica. Sério? Fiquei, tipo, um monstro, assim, parecia um... Tinha vergonha, saia na... Tipo, assim, Fortaleza, 43 graus, eu saia assim. Porque está com manchas? É, cheia de manchas, pele, corpo inteiro. Só daqui para baixo. Você vê como que é o lance da cabeça, né? Cara, tive vários problemas, assim, de saúde e aí fui me reconstruindo, né? Falei, cara, quase desisti. Teve um fatorzinho, assim, que me fez, tipo... Que é a parada que eu falo para você, que tem algo a mais. Cara, eu estava para desistir em casa, olhando para o teto. Literalmente na cama, assim, falando, o que eu vou fazer? Vou montar uma padoca, sei lá. Preciso fazer alguma coisa, né? Na música, putz, acho que ferrou, né? Daí, quando você faz turnê internacional, você nunca faz um show. Você faz... É caro o cara te levar para a gringa para fazer um show, né, meu? Passar, gera, vai e volta, não, né? Então você aproveita e faz 10, 15 shows. Cara, me ligou um cara do Peru, falando, quero que você venha... Eu não cantava mais Angra, né? Parei de cantar Angra, cantava só as músicas novas da minha banda nova. Daí eu, pô, fui lá e tal. Falei para o cara, não, mas... Ele falou, quero que você venha para o Peru para cantar Angra. As suas músicas da época do ano. Falei, não, cara, tem minha banda aqui, vamos fazer qual é a minha banda? Ele falou, não, não, não. E outro, eu quero só você, com a banda peruana, banda local. Nossa! Imagina os caras com aquela flauta, né? A gente já imagina os caras com aquela flautinha peruana, né? Fala o preconceito, né, mano? Falei, cara, pelo menos eu não conhecia nenhuma banda de metal do Peru, né? Falei, caralho, banda local, mano? Para tocar Angra, que é difícil para caralho. E aí eu falei, cara, como é que eu faço? Será que eu vou? Aí o cara me fez um puta cachê. Aí eu falei, cara, o cara está mesmo afim que eu vá, né? Falei, tá bom, então eu vou. Mas antes me manda um vídeo dos caras tocando. O cara mandou o vídeo lá, tocando para caramba. Tocando para caramba. Certinho, bonitinho. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí eu fui, cheguei no Peru lá. Lima? É, em Lima. Aí eu cheguei e fui fazer o show. O Johnny Tanner estava lá no show. O Johnny Tanner era um cantor de Purple. Cantava no Purple. Cantou com o Malmese também. Rainbow. O cara é clássico, assim, né? Aí ele assistiu o meu show. Daí acabou o show. Cara, esse show tinha duas mil pessoas. Os caras fãs chorando. Cantando tudo. As músicas do Angra, né? As músicas clássicas, né? Que aí já era um clássico, né? Músicas do Rebirth de 2001. Isso em 2016. Se não me engano, foi 2017. Aí, cara, já era um clássico. A galera, pô, o vocalista original, né? O cara que gravou essas músicas, cantando. Cara, aí foi essa comoção e tal. Aquilo já me despertou um negócio. Falei, caraca, peraí. Dois mil fãs cantando tudo e tal. Beleza. Aí eu fui jantar com o cara. Ele falou, quem é você, meu? Não conheço a sua história e tal. Vi que todo mundo cantando tudo aí. O cara ficou impressionado. É, ficou impressionado. Aí eu falei, não, sou ela doente. Porque eu tenho história. Resumindo, né? Contei toda a história que eu saí e tal. Porque eu fiquei doente, porque eu não cantava mais Angra, porque eu não queria mais e tal. E que eu tava com uma banda nova cantando músicas novas, né? Falei que tava difícil, tava meio patinando, tava legal, mas não tinha chegado ela no nível que eu tinha no Angra. Aí ele, literalmente, americano, cara. Ele falou, you are so fucking stupid, man. Aí eu, acho que ele me chamou de trouxa na cara. Trouxa. Falei, mano, você tá sendo burro, você tá sendo estúpido, mano. Aí eu, ah, é? Mas por quê? Ele falou, cara, você já é um cantor antigo. Ele falou assim, você já é clássico. Então, pros seus fãs, você é um cara clássico. Porque o teu fã, que cresceu vendo você cantar aqueles discos lá, que tinha 15, 12 anos, hoje o cara tem 20, 20 e pouco, 30. O cara não quer saber de você cantar coisa nova. Música nova pra banda nova. Foi assim pra mim. É mesmo? É, ele falou, você tem que cantar seus clássicos, porra. É tão difícil, né? Aí eu falei, pô, mas é do Angra, da época do Angra. Ele falou, cara, só que tem várias músicas da época do Angra que são músicas minhas. Tipo, vários que se tornaram clássicas, né? Nova Era, Heroes of Sands, Spreader of Fire, Wishing Well, The Course of Nature, Bleeding Heart, que aí virou um hit agora nacional que o Calcinha Preta gravou, Gustavo Lima gravou, Marília Mendonça gravou. Como que foi essa história? Já, já. Tá, tá. Aí, cara. Calcinha Preta gravou muito bom. Ih, cara, tem uma história muito legal. Aí, pô, eu fui lá. Então, assim, o que a gente tava falando mesmo? Desculpa se eu falo. Porque esse cara falou isso pra você e... É, não, aí ele falou pra mim, cara, você é a voz do Angra. Eu era a voz do Deep Purple, a voz do Malmo, você é a voz do Rainbow. Ele falou, eu canto esses clássicos até hoje, minha carreira é isso, eu faço um turnê mundial, os caras querem me ver cantando isso. Ele gravou um disco só, ele falou, cara, eu toco uma música nova no show, o resto é só clássico, é isso que você tem que fazer. Volta pro Brasil e faz uma carreira só. Cara, aí te mudou a cabeça. Aí, cara, aí girou a chave, assim, aí eu voltei pro Brasil, obviamente, fiz uma pesquisa de mercado, falei com um monte de contratante, falei com amigos, né, do mercado musical e tal. Cara, aí todos falaram, mano, se você fizer isso, eu contrato na hora. É mesmo? É. Aí eu falei, sério mesmo? Tá, vamos, tá. Aí eu montei essa carreira solo e de cara, pum, primeiro show, 1.500 pessoas lá no Carioca. Aí eu fui testando, né? Aí o segundo show no Carioca também, 2.000 pessoas. Daí eu já passei pro Tóquio Marine Hall. Aí o primeiro que eu fiz lá, que foi o DVD que eu gravei com orquestra, tudo, né? João Carlos Martins participou, sabe, o maestro? Sim. Favoso. E Guilherme Arantes, um monte de gente lá. Aí 4.000 pessoas. Então foi um bagulho... Aí eu pensei, o cara tava certo, né? Você fez, né? Me deu um toque da vida. Parece coisa de filme, né, cara? Mano, cara... Tem que vir um mentor, né, no meio da carreira do Carioca. O cara fala, você tá fazendo errado. O Yoda, né? O Yoda, né? O cara, como é que o cara... Porra, o cara tá no Peru, no meu lugar aqui. É, qual a chance? Fui lá assistir meu show, que ele ia fazer o show depois, né? Sei. Porra, que doideira é a vida, né? Me levam pra jantar com o cara, o cara tá meio chapado de sake, que era um recorde japonês. O cara, chapado. E me deu a lição da vida, num tapa que fala assim, mudou a minha vida, entendeu? Você encontra o cara depois e fala assim, não, eu não falei isso, não. Você falou, você falou. O cara tá bêbado, nem lembra. Não, não, eu tenho foto, porra. Tenho foto pra provar. E aí, cara... Que legal. Então, assim, cara, foi uma situação muito inusitada, porque isso não acontece. Um show gringo que você vai lá e canta e volta pro Brasil, entendeu? Que você nem queria fazer, né? Não, eu falei, cara, é um negócio muito... É divino mesmo, cara. Aí eu... Pô, eu falei, cara, graças a Deus, né? Gratidão total. Aí eu comecei, aí eu vi que deu certo. Aí sigo até hoje, né? Tô sete anos em carreira solo. Já gravei dois discos solos, né? Que é o Vera Cruz e o El Dourado. Pode colocar, por favor, a capa dele. E aí que vai ter, inclusive, pô, sem querer fazer o merchan, mas já fazendo, né? Já fazendo, faz. A gente tem o show sábado agora, né? Agora. Já te falei, sábado agora, no Tokyo Marine Hall. Mega produção, porque meus shows são tudo assim, né? O que é o Tokyo Marine Hall? Cara, é aqui perto. É onde, Thiago? O bairro, você sabe? Depois vê pra gente o endereço. É meio pro lado do Santo Amaro ali. Santo Amaro? É. Cara, é uma casa de show. Top, é assim. É, toca solos. Como? A rua, Bragaça Paulista. É, solos. Sorte, isso é top, toca lá, né? Mas esses dias aí, tá lá. Fui no show do Oswaldo Montenegro. Teve Bethânia. Tem, pô, muita gente grande assim. E aí, então, casa lotada. É, vira cruzeiro. É, até um recado legal, porque assim, camarote esgotado, pista, VIP esgotada, cadeira alta, que acho que chama esgotado. Só sobrou pista. E alguns, porque vendeu pista também pra caramba. Então tem um restinho de pista aí pra quem... Então vão lá, galera. Pra quem quiser garantir aí o seu ingresso. Só entrar no meu site lá do falasque.com.br ou vai no site da Eventim, que é quem vende, né? E garante lá que é... Tipo, o show que eu tô... Esses dois discos que eu fiz são temáticos, né? Olha lá. É. Esse é o Vera Cruz. Primeiro? É uma trilogia. É. E aí eu inventei uma história, tipo, baseada na descoberta do Brasil. Em 1500 começa a história ali, né? E esse é o Vera Cruz, né? Aí tem o Max Cavalera cantando esse disco. Pô! É, que foi de Sepultura. Tem a Elba Ramalho, que cantou comigo uma música. Eu gosto de fazer esses crossover. Elba Ramalho? Que doideira. É. E ela cantou bonito. Ela é maravilhosa. É. Cara, você tem que trazer ela. Que doideira. Vamos trazer. Ela é muito... Faz a ponte pra nós. Eu quero muito trazer ela. Cara, ela é muito sensacional. Que legal, velho. E... A capa também tá maravilhosa. Cara, quando eu fiz essa carreira solo, eu falei, cara, vou fazer, então vou... Vou arrepiar. Vou fazer do jeito que... É, que eu quero. Porque aí, né? Banda, você tem aquela coisa de decisão coletiva. Cara, cada solo eu faço. Se eu tomar preju, o preju é meu. Se der lucro, o lucro é meu, né? Cara, eu tinha um sonho de ter aqueles palcos dos anos 80 que o Iron Maiden faz. Cenário, né? Tudo temático, né? O Dio, né? Porra. Se botava um dragão no palco. Olha essa outra capa também. Esse é o novo, que é o Eldorado, que é o segundo disco da trilogia. Aí vou lançar um terceiro mais pra frente. Aí esse show... Já é baseado na descoberta dos espanhóis no México. Porque a história, tipo, começa em Portugal, vem pro Brasil e tal. É uma história fictícia com elementos de verdade, né? O Fábio Caldeira, que é um escritor, compositor, cantor de metal também. Ele que me ajudou a construir... Fizemos um livro. Fizemos a pesquisa. Saiu o livro. É mesmo? Fizemos um livro. E aí, cara, a gente... Bom, aí eu fiz a história. Essa história lá, tipo, o inimigo do personagem principal quando ele tem uma guerra, vamos dizer assim. Sim. Uma batalha de caravelas, né? Na época, né? E aí ele foge. Fala, cara, vamos perder a guerra, vamos voltar pra Portugal pra fortalecer o exército de novo. Depois a gente pega o cara. Quando o cara, que é o mal, volta pra Portugal, uma tempestade joga ele pro México. E aí ele é resgatado pelos aztecas, que quem tava vivendo no México na época. E aí eu coloquei, né? O Hernán Cortés, que é o cara que descobriu, descobriu, né? Invadiu o México lá. Botei ele na história, porque aí ele vira amigo do cara do mal. Porque o Hernán Cortés, pela história, aí é real, porque a história conta, ele era um cara meio ruimzão, assim, não era um cara legal. Do mal. É. Não foi tipo o Pedro Alves Cabral, que chegou aqui meio de boa. É. Claro, não era bonzinho também, mas tipo, chegou mais... A história conta, né? Falando pela história, não sou eu contando, mas conta que ele era um cara mais de boa. E aí... É. Então, aí eu coloquei ele como... Fez um pacto com o cara... Que era o cara do mal. É, o Cortés, ele fez um pacto com o cara do mal, que é o Bispo Negro. Na minha história, se encontram no México e formam uma... Uma aliança. Um novo exército, uma aliança, entendeu? E... Bom, aí por isso que tem essa... A pirâmide e tal, né? E tem esse conceito. Nossa, cara! Esse é o palco do meu primeiro show. Olha esse cenário, velho. Então, o que eu fiz? Uma caravela, né? É. Como se a gente estivesse dentro da caravela, entendeu? Olha só, cara. E uma homenagem ao Vasco da Gama, né? O time Vasco da Gama. É que tem a Cruz, né? Porque é a Cruz que era usada pelo Carlos Cabral, né? Mano, que trampo, cara. Então, assim, aí eu investi... Cara, uma puta grana. Esse show agora vai ter esse cenário? É, esse... Eu gravei um DVD aí... É... Daí eu fiz esse show, gravei o DVD e vai lançar esse ano, né? Pô, que legal, cara. Então, o palco desse ano, mega produção também, só que com o temático do disco novo, né? É. Tem uma linguagem mais dos aztecas também e tal. Ah, vai pra esse lado, né? É, vai pra esse lado. Mano, olha só isso. Claro que vai ter elementos desse palco também, porque é história, né? É a mesma história, né? É a continuação. Então, tem isso também. Esse é daquele primeiro das caravelas. É, e o... Tem do segundo ainda foto ou não, né? Do segundo... Do que se fala? Do show. Esse segundo cenário ainda não tem foto. Não, ainda não. Não porque vai ter o show agora, né? Então, mas não tem... É, não. É... O desenho. Dele. Não, não, não. Pra mostrar assim, não. Não tem. É, eu quero ver depois. Então, você me mostra, então. Sim, sim. Tô curioso. Se esse daí foi assim. Então, assim, esse aí tinha 4 mil pessoas, né? Porra. Então, chapado. E grandioso, né? É, grandioso. É, impactante, assim, né? E aí, o cara... Hoje, graças a Deus, mais velho, com uma carreira consolidada, com a possibilidade financeira de poder fazer, né? Falei, cara, vou fazer. Meu sonho, vou fazer e... E é isso. E é isso. E o de antes também foi legal, que é o do João Carlos Martins, que é um... Aí é um cenário com orquestra, né? Sim. Outro lance. E o de sábado agora, que é esse, vai ter uma mega produção igualmente. Nesse... Nesse... Ah, na direita dá pra ver mais aqui, tem uma escada. Ah, tô vendo, tô vendo. Aí ela ia lá pra trás e tal. Muito bom. Então, assim, pô, eu gosto de entregar pro fã uma experiência. Uma experiência, né? É isso que eu falava. É isso, cara. Não gosto... Quando vem João Grimm, os caras falam... Que é legal você fazer um show normal, lotar, pegar o dinheiro e não... É. Só banda no palco tocando. É legal também. A galera vai gostar, mas isso daí é uma coisa que fica na memória muito mais. É que isso era eu criança. É. Era eu... Você ia ficar louco se você visse isso. Era eu fã do deal vendo isso. É. Tipo, hoje eu me ponho no lugar do fã. Entendeu? Eu falo, cara, eu quero que ele sinta o que eu sentia. Entendeu? Então, aí eu entrego o máximo que eu puder, né? Obviamente, tudo com muito cuidado, né? De logística, né? Claro. Questão financeira pra também, né? Ninguém é de ferro, né? Ficar só botando dinheiro, né? Mas, tipo... Não, mas ficou demais. A entrega é sempre muito legal. E aí, pô, aí é isso. Aqui, o show das suas bandas tem esse cenário, essa produção aí, ou não? É, bem parecido, sim. Tem uma cortina só atrás. Isso. Quando tem, né? Quando tem, né? Quando não é só o logo do bar. Quando é um cara... Dois caras de moto jogando a luz pra vocês... Isso, isso. Não tem nem a luz logo. Isso é o farol da moto. Eu já fichou assim, sabia? Num bar que acabou a luz. Ah, mas já aconteceu também. Um cara de moto ligou a luz e a gente fazendo show de stand-up lá com a... Ah, com o farol da moto. Farol da moto, cara. Genial. Não, não. Sem microfone, né? Porque tava sem luz, sem nada. Ficou até conceitual, né? Ficou total. Quem foi nesse show, não se esquece. Ah, sensacional. Mas, Edu, o Poquito, eu preciso fazer um xixi, tem mais perguntas aí, né? Tem sim, tem. Manda, manda. Vai lá, vai lá. Ó, a galera perguntou se você tem vontade de fazer algum projeto junto com a galera das bandas antigas, com o Mitrion, com o Symbols. Cara, eu fiz um show do Symbols, né? Em 2012 fiz. E... Agora, cada um foi pro outro lado, né? Os músicos, tem músico que nem é mais músico. Que foi trabalhar com outras coisas e tal. Então, não dá pra fazer por isso também, né? Cada um foi pro universo, né? Então, difícil. E o pessoal pediu bastante pra você falar como é que foi gravar a música do Cavaleiros do Zodíaco, a R.S. Fantasy. Sempre me perguntam isso aí. E... Ele pediu pra você cantar também, se der. Passa e ele vai. Essa é clássica, né? O cosmo no seu coração. Essa música, cara, quando eu gravei eu não fazia ideia. Quer ser sucesso, assim. Porque quando eu fui gravar, era um teste, né? E... Lembra da Alamo? Versão brasileira? Alamo. Então, eles que fizeram esse teste. Eu fui lá, cantei. E cantei esse teste. Cantei com o microfone X lá. Nem era nada oficial, assim. Aí, eu fui embora. Pra casa, tal. Passou, né? Acho que um mês, dois meses. Aí, quando eu tava vendo a Bandeirantes, teve Bandeirantes. Cara, aí eu tava assistindo o desenho, assim. Começou a introdução. E aí, quando começou a voz, era minha. Desse teste, tá ligado? Aí, eu fiquei muito puto, assim. Falei, caraca. Os caras perguntando o Cavaleiro do Zodíaco. Eu ia perguntar. Tem Cavaleiros e tem Calcinha Preta também, pra falar da história. Boa, boa. Calcinha preta é muita coisa legal. Cara, aí, esse do Cavaleiros, eu fui fazer um teste. Para cantar essa música. Cara, foi um teste assim. Microfone X, assim. Tipo, era um... Aqueles de show mesmo. É bem simplão, com cabo e tal. Cara, Edu, faz o teste. Aí, assina um documento de liberação. Eles foram bem espertos. Daí, falei que foi pela ALA. Não lembra? Versão brasileira ALA. Versão brasileira ALA. Pô, foi. Cheguei lá, cantei. Tava em casa, vendo televisão. Aí, começou o desenho. Aí, começou a cantar, era eu. Ué? Assim? Eu falei, mano... Fiquei putasse. Liguei lá. Falei, mano, como se solta a música aqui? Sem edição. Sem nada. Tanto que você ouve a gravação, é meio tosca, assim. Tipo, como se fosse um karaokê. Os caras botaram a música do japonês. E você lá com a bolinha. Foi tipo isso. Foi exatamente assim. Exatamente assim. Era pegar o áudio da música japonesa. De 80 e cacetada. Música antiga. Botaram a minha voz em cima sem efeito nenhum. Sem nada. Mano, e lançaram. Puf. Só que a música explodiu. Virou um puta sucesso. Isso porque foi mal feito, né? Sem produção nenhuma. Nenhuma. De primeira, foi um take. Acabou. Mano, aí eu... Tem duas músicas, na verdade, nesse dia aí. A da abertura e a do encerramento. Aí, cara, virou um hit no nível de, tipo... Deu estar no Rock in Rio. E tipo, 80 mil pessoas. Sensei-a. Sensei-a. E eu cantei, né? No palco lá. Cara, que legal, velho. Cara, foi uma doideira, né? Cara, eu não esperava. Daí eu fiz... Depois disso até... Os caras lembram que me pagaram na época lá, tipo, cento e poucos reais, assim. Pelo teste. Eu já estava no Angra, né? Já estava no Angra. Já estava conhecido. Mas eu fui de boa. Falei, ah, tá bom. Não liguei muito para isso. Fui lá e fiz. Só que a música virou um puta sucesso. Começaram a me chamar para fazer os animes, né? Os eventos de animes, né? Sim. Então, Anime Friends. Anime Friends. Aí eu ia lá cantar as músicas do desenho e tal. Daí valeu a pena, porque aí eu comecei a ganhar com isso aí, né? E... Mas você nunca esperava. Nunca esperava. Aquilo que você gravou. Nunca. Gravei assim. Microfoninho. Cara, e foi assim. Eu na cama deitado, assim, começou a minha voz. Até o cérebro, tipo... Falei, cara, como... Não, não, não. Eu conheço isso. Conheci. Aí, cara, foi legal. Aí estourou e tal. Aí me chamaram para gravar o Bob Esponja. Né? Que uma música do Bob Esponja. Como era da Nickelodeon, era um negócio já gigantesco. Os caras falaram, meu, eu não posso te mandar a música. Você tem que chegar no estúdio e cantar. Nossa, tinha todo o sistema ali. Aí eu falei, mas é uma música rock? É um... Aí os caras, não, a gente não pode falar e tal. É a música do Bob Esponja. Aí eu fiquei com medo, entendeu? Se bem que, pô, depois até um fã me mandou, pô, Edu, olha só. Você ficou vacilando, né? Porque o meu medo era o seguinte. Falei, cara, se a música estoura, eu vou ter que cantar o Bob Esponja a vida inteira, né? É. Porque o Cavaleiros tem um lance metal, né? É, tem um pique que combina. Tem o clima do heavy metal, tem toda a história, o conceito lá, né? Heróico, né? Total heróico, né? Então, o lance da mitologia grega, tem uma ligação, né? Agora o Bob Esponja não, é um lance comédia, né? Que eu gosto pra caramba, né? Mas, tipo, eu falei, puta, vai que esse negócio pega, cara. Imagina, sei lá, Rock in Rio, 80 mil pessoas gravando. Bob Esponja, Bob Esponja. Calça quadrada, Bob Esponja. Calça quadrada. Então, aí eu falei, não, falei, puta, não vou, isso eu não vou gravar. Porque sem ouvir, não vou. Daí eu fiquei sabendo que Corey Taylor, acho que foi ele que gravou? Não sei, teve um cantor famoso americano que foi lá e gravou. Uma versão lá dos Estados Unidos e tal. E ele canta nos shows. Só que é muito louco, porque aí você vê, cara, metaleirada, assim, 10 mil pessoas cantando. Aquela musiquinha do Bob Esponja, né? Sim. Sensacional. Daí eu fiquei pensando, porra, se eu tivesse gravado, talvez fosse legal. Mas o Cavaleiro já tá bom, né? É. Tá bom, deixa eu ficar. E é ele? É o Corey Taylor. E pediram pra você cantar um pedacinho? É isso? O Corey Taylor é do Slipknot, né? Slipknot. O cara, tipo, gigante. E fez, cara. E canta no show e a galera canta junto. Nossa, ia ser demais. Você pode dar uma palhinha do Cavaleiros? Cara, tava cantando pra ele, né? Aquela... Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater. Despertar o poder. Sua constelação. Essa é clássica, né? Puta, tem tudo ali. Sem poderá lhe proteger. Cara, foi mais ou menos na época do mundo canibal. É mesmo? Que estourou. No começo dos anos 2000, assim? É, foi tipo isso. Foi 2001 que lançou. Eu lembro, cara. Porque eu lembro de, tipo, ter visto isso. E eu já, pô, já estou fã pra caralho, né? Já via, caralho, lá. Quando eu te vou confessar uma coisa. Quando você falou pra mim que não conhecia nada de metal. Cara, eu não conheço muito. Não conheço quase nada. Eu falei, não é impossível. Porque o cara que cria o mundo canibal tem que ouvir metal. Sério? Mano, tipo, aquilo era... Aquele tipo de... Mano, era muito louco aquilo. Era muito bizarro, né? Aquela... Cara, era sensacional, mano. De doideira. Então eu falei, meu, o cara tem que ser metaleiro. Você fez certeza. Tinha certeza que você era... É, meu. Do rock, assim, é. E os outros dois também não são, não. Não, né? Não é engraçado, né? Puta, é muito louco. O máximo que a gente escutava, você, era Rage Against the Machine na época. Fiz vários eventos com eles, né? É? Também, é. Os piologos. É. Eu lembro que na época a gente fazia muito canibal, cara. Rage Against the Machine pra caramba. Cara, o canibal é muito a cara de pantera, assim. Sério? É hardcore, né? Sério? Era total, assim. Cara, porque era... E os caras do interior, né? Era até meio violento, assim, né? Total. Nossa. Tinha uma palavra violenta. Sangue pra caramba. Então, eu ia falar, cara, os caras são do metal, tenho certeza. Quando você falou, eu tomei um surto. Eu falei, caralho. Não. Mas era muito legal, cara. Muito legal. Foi o início da internet, né? Foi. Era a época de internet de escada ainda, né? Puta, é verdade. Não tinha rede social, então o pessoal mandava por e-mail pra acessar a animação. A Varela de Palma, Biribinha Atômica, Travesseiro de Breda. Cara, aquele do Donizildo, o Mundo, como é que é? O Dia Que a Terra Parou, né? O Dia Que a Terra Parou. Puta, como eu dava risada, cara. Eu via... Aquela é um clássico. Cara, é muito clássico. Isso do Dia a Terra Parou é do moleque que fica fazendo pirofagia. Não sabe fazer pirofagia. Não sabe fazer pirofagia. Pirofagia. Era muito bom. Do Donizildo e do Donizante, né? Cara, eu rachava o bico e do... Mas você não fuma, pai. Vou começar agora! Cadê o troco? Não, mas não é eu que fazia essa voz, não. Mas você fazia umas... Eu fazia do maloqueiro popar. É, então, é certeza. Bolo de maconha, bolonha. Era muito bom, velho. Certeza, é uma ráguia. Fazia do Carlinhos, cara. O moleque com a minha merda. Aquela... Puta, cara. Aquela do... Fazia um personagem que era pelado de pinto de fora e com a minha merda, preto e branco. Cara, olha assim. O Donizildo lá da locadora. É. Que vai na locadora e rouba o filme pornô, né? Não entende? Vou pegar emprestado pra sempre! Que era o do... Cara, eu ri muito. O Frota era o... Como que é o nome? Alexandre Fruta, né? O nome da fita. Da fita. E colocava pra dentro. E o atendente era o... Esqueci o nome dele lá. O Atahel. O Atahel. O Atahel. O Atahel. O Atahel tem merda de carne. Não tenho e não quero. Quando ele fala... Você roubou, Alê. Você roubou. Aí ele fala... Você tá me chamando de... 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 E aquela parada começa a quebrar. Cara, era muito ridículo, mas era muito bom. E era baseado no pai de um amigo nosso que era nervoso assim, desse jeito. Cara, os desenhos eram tudo estereotipados, né? É engraçado que a gente pegava o que a gente falava mesmo e jogava pra animação. Eu lembro que tinha esse negócio do parabéns, você enfiou-me o final de semana no cu. A gente falava isso. Alguém fazia uma merda e falava parabéns, você enfiou o final de semana. Cara, muito... Cara, é assim, autêntico, né? É. Uma parada muito revolucionária na época, assim. Total. Eu lembro que ele explodiu. Todo mundo falava disso, cara. E eu amava, né? Porque eu adorava ver a risada. Sapo boiazul é coisa linda de Deus. Tinha um pastor. Não tinha um... Pastor mitralhadora. É, então. Pastor mitralhadora. Cara, eu gostava muito assim. Põe a tapa, põe a tapa. E tomou o processo de um pastor achando que a gente estava copiando ele, que ele era o pastor mitralhadora. Eu falei, não, não é você, não. Fala, bigoda. Bigoda nem sabe que é mundo canibal, né? Ah, sim, lógico. Depois de véio, né? É lógico. Depois de... Gostava muito do Toma-lhe-Rola. Toma-lhe-Rola. O gordinho tarado, né? Numa festa fantasia, uma sugestão... Nossa, a realidade de tutti tem que... Cara, hoje em dia, se lançar assim, hoje em dia... Preso. Não dá, né? Não, não dá. Não dá, não dá. Não tinha como fazer aquilo lá, né? Não tem como. A gente gabaritava em todos os crimes. 60 processos no primeiro episódio. No primeiro episódio, cara. Na época, eu já tive que ir na delegacia provar que a gente não maltratou nenhum animal. E o delegado falou, eu sei que aquilo é só um desenho, mas você tem que escrever. Que era só um desenho, os caras falaram, ah, tô maltratando animal. Mas é só um desenho, cara. Caraca. Os animais... Pô, então, os caras não assistiam Tom e Jerry. É, Rapture Friends. Tá louco. Rapture Friends ninguém conhece, né? Eu conheço. Rapture Friends é cabuloso. Que era muito violento. Era mais violento que a gente, cara. Que era só uns animaizinhos bem fofinhos, sendo ralado, morrendo, decapitado. Essa inolência absurda, velho. Só os parques... É, só os parques também, cara. Até hoje, os caras não sei como eles conseguem fazer até hoje. Fala, Paquitos. Ó, o DCJ mandou aqui. Salve, Edu. Tenho 17 anos e esse show vai ser meu quarto show que eu vou ver. Ansioso pra ver o Roy Kahn ao vivo. É, valeu. Uh, cara. Banho muito bem lembrado, cara. Tem uns convidados especiais, né? Cara, falta bater papo assim, porque... Vai esquecendo, né? Eu tenho, obviamente, a consciência do lado do Falasco artista, né? Que tem que vir falar das coisas, divulgar. Mas quando eu entro nos assuntos, eu viro brother, entendeu? Aí, puta, vamos falar de coisas assim da vida, né? Eu acabo esquecendo. Mas tem o Roy Kahn, que é o ex-cantor do Camelot, cantando Conceptual, que é uma lenda do Power Metal. Um cara, tipo, lenda, sabe? E aí vai ser um sonho ter o cara comigo, né? Como eu falei, tive vários artistas que eu realizei sonhos, né? De estar no palco. De estar com o cara, né? Ou no disco, ou no palco. Ele é um deles. E tem o José Andréa, que é um espanhol, que eu trouxe por causa do conceito do disco. Sim. E ele é gigante na América Latina e na Espanha. Só toca em estádio. Sério? É. Aí no Brasil, como é o único país da América Latina que não fala espanhol, aqui ele não é conhecido, né? Tem fãs e tal, mas não é como é lá, né? Ele canta em espanhol ou inglês? Canta em espanhol. Pô. E é uma banda bifolk, assim. Daí eu chamei ele pra cantar no meu show, pra esse show agora do sábado, né? Então tem dois artistas internacionais que vão participar, mais a banda, o repertório legal, o show grandioso, né? Cenário, né? Grande. E o Fábio Lima, que é parceiraço meu, ele já veio aqui? Não, a gente já falou pra trazer ele, cara. Mano, você trouxe o cara, tem que trazer. Bom. Cara, bom de papo, gente fina, gênio, não só do violão, mas tipo de cultura, assim, o cara muito inteligente, assim. E vai estar no meu show também, Maestro Aideano Machado, que é um cara também conhecido como erudito pra caramba, vai estar lá que ele vai trocar o violino, na música do espanhol. Não, tem muita coisa, cara. O show é legal. Quanto tempo de show? Cara, eu acho que vai dar umas duas horas e meia. Duas horas e meia? É, eu acho. Que porrada, velho. Duas horas e vinte. Eu acho é bom, né? Porque depende, cada show é show, né? É, porque tem as falas também no meio, falar um pouco com a galera e tal. Eu tento falar, não muito, né? Pouco. Agora, somando tudo, dá isso, né? Duas horas, no mínimo, certeza absoluta. Não tem como. Não tem como ser menos, mas vai ser um mega show. Por um cara ignorante que nem eu, pro Paquito não, porque ele entende pra caramba, né? O que é um power metal? E quais são as divisões, assim, do metal? Cara, a gente começou com o heavy metal, né? Vamos dizer assim. O heavy metal é o... O que popularizou o estilo da música pesada foi o heavy metal. E quem cunhou esse nome? Cara, eu acho que foi o Black Sabbath. Porque existia uma revista chamada heavy metal de quadrinhos. Ah, o nome, você fala? É. Lembra? Não, não. É um jornalista e eu acho que foi pelo Black Sabbath. Será que não foi por causa da revista chamada heavy metal? Não, não, não. Isso eu tenho certeza. É mesmo? A história eu sei que é essa. Agora, eu não sei se é pela banda. Eu acho que foi pelo Black Sabbath que ele ouviu e falou, cara, esse som é tão pesado, que parece metal batendo, assim. Sim. Parece som de metal mesmo, né? Barra de ferro, uma batendo na outra. Essa foi a... Aí ele usou esse termo, uma matéria nos Estados Unidos, heavy metal, aí virou a marca heavy metal, entendeu? Assim como o Dio, que é o cantor que eu falei que eu virei fã logo de criança, cantou no Black Sabbath também. Esse sinal aqui que a gente faz no metal... É, de onde veio? É, ele que inventou isso aqui. Ele começou a fazer... Ele falava que a avó dele, italiana, fazia isso pra ele pra, tipo, tirar a zica. Ah, tá. É, entendeu? Sai zica. Sai mal olhado e tal. Ah. E aí, tem um documentário que ele fala isso, né? E aí, cara, fazia isso no show, virou mundial, né? É. Agora, meu, todo mundo, né? Funkeiro faz assim, né? Não, total, total. Todo mundo. Playboy. É, virou outra... E no primeiro Rock in Rio, galera, não, não pode fazer isso, é sinal do demônio. É, porque era... Lembra? Cara, depois procura na internet, é muito engraçado. Tem uma matéria da Globo falando do Rock in Rio, das bandas que eu tocar. E aí, fala do Iron Maiden, né? Cara, é muito engraçado. O que eles falam, tipo... Ah, porque ela é bem, tipo, sabe Sessão da Tarde? É. Por isso que o cara falava? Aqueles filmes... Essa banda original... É, um cachorrinho muito louco. É, vão viver as maiores aventuras. É, é assim, é tipo assim, Iron Maiden, uma banda satânica. É, foi assim, alegre, eles falaram. E falou assim, com a participação de Eddie, o monstro. É, tinha aquele boneco da... Mas tipo, o Eddie é um monstro, como se fosse um, sei lá, desanimado, né? Cara, é bem ridículo, assim. Vinha nesse show e... É, eles falam, Iron Maiden, banda satânica. E não tem nada. Vinha nesse show e venda sua alma para o demônio. Cara, mas é muito engraçado a locução, o cara é meio alegre, assim. Anunciando um bagulho desse show. É aquela coisa de Sessão da Tarde, né? Cara, é muita Sessão da Tarde. Então, tipo, começou pelo Heavy Metal e aí, cara, do Heavy Metal, cara, abriu um leque durante a história e veio Hard Rock. Mas o Heavy Metal é filho de quem, diretamente? Ah, cara, tem... Progressivo ou Progressivo? É, eu acho que o Progressivo, cara, deixa eu agora pegar na memória aqui, para não falar besteira. Mas eu acho que começou a base mesmo de tudo, eu acho que é o Blues. É mesmo? É, eu acho, na minha opinião, né? O Blues que começou a coisa com muita coisa com guitarra, né? Alguns músicos com guitarra já com distorção. Sim. Uma distorçãozinha fraca, porque antigamente aqueles amplificadores que eram uma saturação, né? É. E aí do Blues, tipo, eu acho que dali... Vai um monte de coisa. É, aí começou a surgir as coisas mais pesadas. Aí veio o Led Zeppelin, né? Veio o Black Sabbath. É, aí antes disso falando, né? Aí teve o Elvis, que já era um rock que tinha uma guitarra também. O Elvis veio bem do Blues, né? Total. Aí começou, tipo, Beatles já pegando outras... Jimmy Hendrix, né? É, Beatles já mesclando outras coisas. Agora, mas a base mesmo, cara, acho que a base principal é o Blues, acho. Na minha opinião, né? E disso aí foi, né? Foi ramificando. Foi ramificando. Quando veio o Black Sabbath, que aí trouxe realmente aquele som que é o... Característico, você acha? Característico do heavy metal mesmo, né? Aquela coisa mais... Letras pesadas, até falando de demônio mesmo. Tipo, né? Então... Coisas épicas. Coisas épicas e aquelas notas mais tensas, né? Meio assustador. Então, aí é dali, cara, aí vieram todas as bandas. Entendeu? Então, hum... Aí mesclaram com a música Eludita, aí veio bandas com umas coisas mais melódicas, aí veio o virtuosismo, guitarristas que já tocando mais... Aí teve Hard Rock, teve Doom, teve... Cara, tem um milhão de estilos, né? Trash Metal, tem Death. Aí veio, pô, nos anos 2000, Death Melódico. Nossa, Death Metal, Death Melódico. É, aí tipo, Death Metal é aquela coisa mais... E aí vieram os caras fazendo isso, com o vocal assim, mas com umas guitarras mais trabalhadas, sabe? E aí tem no Power Metal essas mesmas guitarras. Aí... Power Metal é diferente porque é um pouco mais do que... Cara, o Power Metal, ele é um Heavy Metal mais rápido. Vamos fazer assim, pra entender mais fácil. Que a maioria das bandas toca um dois bumbos... Aquela batera mais rápida. E Virtuose, muita mescla com música Eludita, né? Os vocais são mais agudos, cantam mais lá, mais lá alto, né? E muitas histórias épicas nas letras. Senhor dos Anéis, aquela linguagem. E acho que é isso que diferencia mais o estilo, né? Entendi. E tem, no nosso caso, né? O Angra e eu, que compõe muitos assim também. Aí a gente põe muita coisa brasileira. Sepultura fez, né? Dutrash fez com música brasileira, né? E... Despercussões indígenas e tal, né? Então eu coloquei muita coisa, né? Da música Dordestino. As coisas que eu cresci ouvindo também, né? É o Barra Malho, foi uma... Uma parada que eu... Era um sonho meu, porque eu cresci ouvindo, por causa dos meus pais, ouvindo ela, né? Então, quando ela... Principalmente quando ela tocava nas buscas das novelas, né? Que, obviamente, era onde a gente ouvia, mas popularizava. Aí eu lembro dela cantando... Estou de volta pro meio... Cara, isso aí vai no meu coração, né? Porque tinha... É mesmo, né? Pô, eu lembro da minha mãe, do meu pai, da minha avó, sabe? Família. A Missáter, né? O Luiz da família eu perdi muito rápido, né? Meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Caramba. Aí desestrutou tudo. Minha mãe era dona de casa, né? Pô, aí foi uma loucura. Então, assim, essas paradas são muito emocionais, né? Pra mim. Aí eu falei, cara, um dia eu vou cantar com a Elba Ramalho. Aí, quando pintou esse disco aí, que fala da cultura brasileira, né? Descoberta do Brasil e tal. Aí eu... Falei, cara, vou chamar a Elba. Até outros produtores, grandes produtores falaram pra mim, não, cara, chama uma cantora mais da moda. Tipo, vai lá cramar, sabe aquela coisa, né? É, vai trazer mais marketing e tal. Falei, cara, não interessa. Pra mim, a Elba é maior que todas essas aí, entendeu? Tipo, novas, né? E novas que eu digo nova mesmo, né? Agora, esses anos aí. Então, assim, falei, cara, não dá. Vou realizar meu sonho e a Elba vai cantar. Cara, ela arrepiou na música, mano. Sério. Tipo, ela me chamou pra casa dela no Rio, né? Aí eu fui lá ver e tal. Até chorei, mano, de emoção. Quando ela cantou do meu lado, eu disfarcei, né? É. Mas tem um vídeo, meu, você falando com ela, voz toda embargada. Uh, sensacional. Tipo, pô, não consegui nem falar, né? Disfarçando, assim. Mas ela, puta, o cara canta muito. É uma pessoa maravilhosa também. E, cara, encaixou perfeito com metal, né? Que doideira. Como você vai imaginar? É, não queria pensar essa mistura. Do frevo, né? É. Puta, foi foda. Aí fui realizando sonhos, né? Aí eu chamei o Guilherme Arantes pro meu show. Também não tem nada com metal. É, mas talvez com metal, porque ele teve uma banda de prog. Ah, ele teve? De rock progressivo antes de ser... Eu lembro dele dos festivais da Globo, né? É, antes de ter essa carreira mais pop, né? E agora, também era um grande sonho, né? Aí eu fui realizando esses sonhos, assim. E... Mas é isso, cara. Então, tipo, não tem muito essa... Essa coisa da... Está fechado, né? Da barreira do metal. O metal tem um pouco desse preconceito, né? Mas o tempo vai diminuindo. Mas, voltando ao assunto, o metal, ele... Cara, ele abriu um leque e não dá nem pra te falar aqui a quantidade de estilos que tem. O Paquito vem com esse negócio de nu metal. É, também tem. É tocar pelado? O que que é? É, é exatamente isso. É isso? É quando veio o Linkin Park, né? Que era uma banda mais modernona, misturado com os eletrônicos, com rap também, né? Que é o Linkin Park que tinha isso. Ali começou o Korn, né? Com esse... As batiram mais eletrônicos, 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 eletrônicos é uma palavra nova. E aí... E misturava com o metal, né? Com tudo, né? Influenciados pra caramba pelo Sepultura, né? Ah, é? É, total influenciado pelo Sepultura isso aí. Essas bandas americanas, dessa época aí, foram olhando o Sepultura e pegaram tudo. E o lance do Calcinha Preta, qual que foi? Cara... Eles fizeram uma versão? Então, aí também... Essa barreira, eu nunca pus barreira, né? Aí eles gravaram uma música minha, que era de um disco do Angra, que gravaram em português, obviamente, né? Em versão uma balada de forró. Não é um forrózão, né? É uma balada que se toca lenta e tal. Ficou bonita até. Qual música? Só que chama Agora Estou Sofrendo, a versão deles. E a minha música chama Bleeding Heart, que é uma música em inglês, né? Nossa, do disco do Angra. Cara, aí eles fizeram essa versão, pum! Na época já explodiu. Daí eles foram fazendo shows, a música foi ficando conhecida. Cara, chegou na pandemia, o Gustavo Lima fez uma live e tocou essa música. Aí começou todos os artistas de sertanejo e forró tocando essa música, essa versão aí, em português, né? E aí o Calcinha Preta fez um DVD, chamou o Gustavo Lima, cantou junto com ele. Nossa! Caralho, a música estourou. Ficou uma coisa boa. Ficou aquela coisa do Nordeste que tem, sei lá, Zezinho do Teclado. Sei. Cara, todos gravaram. Gravaram. Todos gravaram. Você põe no YouTube, assim, agora Estou Sofrendo, no Spotify tem um monte. Tem um monte de... Um monte, assim. Mas eles pegaram a mesma letra, eles traduziram a letra? 10 milhões de vídeos. Não. Ou pegaram a melodia e criaram em cima? Não, só fizeram outra letra. Tá. Pegaram a melodia e criaram uma coisa nova, né? Até pra ser uma letra romântica, né? Que não tem nada a ver com o que a gente escreveu na letra original. Bom, aí, cara, o negócio explodiu e eu acabei ficando amigo do Dial, né? Que é o Daniel Dial, que é o cantor principal do Calcinha Preta. E... Bom, resumo da história, cara. Onde foi parar isso? Todo mundo desse meio gravou e tal. Eles me chamaram pra cantar no DVD do Calcinha Preta. Cara, que é um bagulho, assim... Quando eles falaram, ó, vai ser o maior DVD que a gente já fez de produção. Você fala, tá bom, beleza. Legal, né? Minha produção é essa aí, que já é legal, né? É, você já tá acostumado com... Pô, que legal, legal. Cara, quando eu cheguei lá, 30 mil pessoas num negócio que é U2. Você não tinha ideia que era... Cara, mano... U2, cara. Sem brincadeira. Pelo que eu contei ali, tinha um estacionamento de drones da produção dos caras. Aí eu tinha um 100. Tinha um drone pra cuidar dos outros drones. Cara, era um negócio mal... E a produção de pirotecnia, o tempo inteiro, em volta do estádio ali, Dal. Nossa! Meu, era um negócio surreal, assim, cara. Surreal, né? Eu nunca vi um show nacional... Uma produção desse tamanho. Nunca vi. Presencialmente, assim, nunca vi. E aí, cara, o palco, o cenário... Cara, os músicos desse tamanho, o teto era aqui, assim. Um negócio muito grandioso, assim, sabe? Cara, eles são muito grandes. E, cara, são muito gente fina. Que legal, cara. Sabe, assim, humildes pra caramba. Música nacional fazendo um negócio desse, cara. Aí fui lá e cantei no DVD deles, entendeu? Me chamou e cantei. Vai sair agora, né? Puta, que legal. Na hora que eles lançarem e tal. Daí tem imagens no YouTube, já tudo. Mas, assim... Cara, sem preconceito, entendeu? Fui lá, a música... Ele falou, a música é do Edu. Quando eu entrei, ninguém sabia que eu era, né? Obviamente. É outro público. É, talvez um ou outro ali. Agora, a maioria... Acho que até pensaram que eu era um ex-cantor do Calcinho Preta. Os ex-cantores estiveram lá também. Ah, tá. Fizeram participação. E tinha um cara que era loirinho, que falavam que ele me imitava na época do Angra. Porque ele usava as mesmas roupas, tipo, que nem eu do show. Loirinho, cabelo lisinho e tal. E aí, conheci ele nesse show. Ele falou, eu sou fã pra caramba do Angra. Conhecia tudo mesmo da minha história. Então, assim... É... Subiu no palco. Chegou lá e tal. Aí eu fiz aquele show. A galera não sabia muito quem eu era. E quando acabou, o Diáfro falou, não, o Edu é o compositor dessa música. Que tá estourada. E aí eu falei, também, ex-vocalista do Angra. Cantor dos Cavaleiros Zodíaco. Aí... Ah... O pessoal começa a juntar as coisas. Caralho, o cara do Cavaleiros Zodíaco. Então foi isso. Eu não tenho muito esse... Preconceito, né? Preconceito, eu zero, cara. Ah, não tem que ter, né? Nem é nada a ver, né? Aí eu, puta, fui lá felizão. Fui bem tratado pra caramba. Puta show, cara. Muito legal. Então veremos você no Calcinha Preta. É. A hora que eles lançarem aí... Que nem o Paquito, que vende Calcinha Preta, mas não... Tudo isso no dia. É, que história é essa aí, Paquito? Às vezes é vermelha. Às vezes é vermelha. É uma revezada. Manda aí, bigode. Ó, o Taylon Ferreira mandou aqui. Edu, uma dúvida sincera. Como tem lidado ou pretende lidar com os problemas do refluxo e a sua voz nos últimos tempos? É algo de coração que nós fãs nos preocupamos. Sim, sim. Não, e os caras se preocupam mesmo. Tem essa parada aí também, cara. Cara... Como que trata isso, cara? Eu vou te falar uma parada... Tô tomando remédio, mas eu acho que já não tá dando... Antes funcionava mais, agora já não tá funcionando mais. É um negócio ruim, né? Que vem assim. É que eu vou contar uma parada aqui, assim, que eu vou revelar um dia um lance que eu tenho que eu não vou contar ainda, não é a hora ainda. Derivado de todos esses problemas. Agora, assim, o refluxo te ataca quando você come mal, quando você tá nervoso. E também tem o lance de você ter pré-disposição a isso, eu acho, né? Não, com certeza. Aí eu tomo os remédios, principalmente em época de cantar, e aí tudo bem. Agora, hoje em dia, vamos dizer, a saúde da minha voz não é a minha saúde de 20 anos. Nem de nenhum cantor. Não tem como, né? Nenhum cantor de heavy metal com... Alguns, poucos, vão ser justos, não vamos generalizar. Por exemplo, Glenn Hughes, que cantava no Deep Purple pra mim. O cara até hoje tem a mesma voz, canta perfeito. Sei lá, o Steven Tyler, do Aerosmith. Então, agora, em algum momento, o próprio Steven Tyler fez um tratamento e tal. Mas, assim, hoje eu tenho 51 anos, turnês atrás de turnês e tal. Eu não posso chegar e garantir que eu vou chegar hoje a cantar igual eu cantei semana passada. Entendeu? Então, tem dias e dias. Agora, numa média boa. Numa média legal, mas quando eu tinha 20 e poucos anos... Era só assim, mano. Edu, pega o violão aí, tipo, meu, você saia cantando o que você quisesse. Hoje, não, eu tenho 51 anos, mas é complicado. Agora, eu cuido com esses remédios, alimentação melhor, em época de show. E treinos, vocalizes, pra voz estar sempre mais nativa e tal. Mas é isso, né? Então, você tem, mas está controlado. É, exatamente. Eu tive esse problema no Angra, sem controle, porque eu não sabia... Cara, é um bagulho, tipo, um fantasma. Você não sabe por que a tua voz está falhando. Ah, você está no meio da música, começa a... Qual é a sensação? É, cara, travava, não conseguia cantar, a voz quebrava. Aí, um dia eu acordei e foi isso. Eu acordei e estava assim, falei... Que porra é essa? Então, cara, você imagina um artista que vive disso, recém-estourado com o Angra, com um problema desse. Então, é que nem um jogador de futebol quando estoura um ligamento. É. É a vida do cara, o cara... Puta, o que eu vou fazer agora? Vai ter que tratar e quando volta não sabe se vai voltar igual. Às vezes eu brinco que eu tive mesmo um paralelo ali com o Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Lembra? Das superações, né, cara? Duas, três vezes. Então, assim, cara, minha vida foi essa, né? Tipo, barreira atrás barreira. Mas você teve que fazer alguma cirurgia? Não, não fiz cirurgia, não cheguei a fazer. Graças a Deus, mas aí... Mas para refluxo tem alguma cirurgia? Existe. É mesmo? Da hernia de hiato, né? Eles fecham o canal onde sobe o suco gasto, porque ele sobe e vai para a garganta e queima toda a corda vocal, né? É um ácido, né? Então, ele arrebenta, assim, ele arregaça. E aí tem um jeito de fechar isso. E, bom, aí você tem que tratar, né? É. Tem gente que fecha, mas como ele é um músculo, ele afrouxa de novo, entendeu? Então, tem gente que não dá certo. Eu optei por não fazer, até porque depois eu consegui controlar e consegui voltar a cantar normal, né? E... Ah, mas tem histórias terríveis, assim, o dia que... Tipo, o dia que eu descobri que eu acordei e fui... Pô, eu acordava e cantava, né? Fui cantar, a voz começou estranha, foi me solfalhar. Ah, beleza. Uma semana, duas, um mês. A mesma falha, deu um ano. Nossa. Só que nesse meio, eu já tava fazendo tratamento. O primeiro médico que eu fui, que era, tipo, duas semanas desse problema, o cara falou, cara, pra você ver que o médico é foda, né? Tem uma cuidada, onde você vai. É. Lembra até hoje? Era um japonês otorrino, né? Aí ele fez o exame lá, falou, cara, você nunca mais vai cantar na sua vida. Ô, louco! Desse jeito. Falou, arranja outro emprego. Falei, mas cara, você não vai falar isso pra mim agora. Cara, eu recém-estourado com um disco pra gravar, tudo. Então, assim, foi muito... Nossa, cara. Cara, eu nunca falei isso em nenhuma entrevista. Você nunca mais vai cantar? Falou, você nunca mais vai cantar na sua vida. Eu falei, não, eu nunca mais vou cantar como eu canto. Falei, não, você não vai cantar mais nada. Esquece, nem parabéns pra você. De fato, teve um período que eu não cantava nem parabéns pra você. Não conseguia. Não conseguia. É. E aí eu comecei a conseguir, aí me deu, pô, milhões de problemas psicológicos, insegurança. Claro, né? Medo. Aí veio um problema que, puta, a voz não saía. Tipo, gago. Tipo, parada... Meu, foi muito traumatizante. Um atrás do outro, sabe? Períodos, né? Aí veio o problema de pele. Aí parava o problema de pele, vinha outro negócio. Meu, horrível. Aí dava asma. Cara, pânico. Cara, o cantor não pode ter isso, né? Tipo, dá no pé, né? Que nem a tua agora. Joguei bola, machuquei. Foda-se. Mas na voz. A voz é foda, né? Mas você não tinha nada de calo, tal. Nada, cara. É essa que era a parada. Aí os médicos falaram, mano, eu não sei o que é. Não é nada. Ou é isso, ok. Não era nada aquilo. Aí quando eu fui no último médico, aí ele falou, você tem refluxo. E esse refluxo está tirando tudo isso aí que você está... Só que eu já tinha tido, tipo, muito tempo de refluxo e deu uma arregaçada. Foi piorando, é. Aí eu tive que fazer, cara, muita fono, entendeu? Aí eu fui na Mara Berlau, que foi uma anja na minha vida. Ela que me trouxe. Que falou, cara, eu estava tipo do zero. Acabou, fodeu, acabou, tchau. Daí aquela pressão para gravar, né? Com o Angra, as coisas do Angra. Pô, tem muita história. É foda. Só de lembrar, é bizarro. Tipo, basicamente teve um momento que meu irmão até comenta hoje que tem ódio, assim. Tipo, praticamente tive que fazer um teste de novo no Angra. Para ver se eu... Se você conseguia. É, eu já era do Angra, sabe? Tipo, foi foda, né? Mas vários trauminhas. Mas eu até entendo os caras na época, assim. Mas, cara, tem que gravar uma dembo para mostrar que eu consigo cantar. Cara. Não é foda, né? E... Pô, já era o cantor da banda antes, né? Aí tudo bem, mas passou, tal. Cara, aí, pô... E você conseguiu, né? Você conseguiu? Cara, consegui médio. Tá. Fiz lá, tal. Mas, tipo, não era isso que eu esperava. É, pô, tamo junto, né? Vamos esperar uma confiança, né? Vamos tirar um apoio aqui, cara. Você vai conseguir, tal. É temporário, tal. Essas pressões que, puta, foram... Ajudaram, né? Minou muito, entendeu? Me fudi muito, então... Aí, cara, eu fui perdendo a confiança. Fui ficando triste. Emagreci pra caralho. Tem uma época que eu tenho foto minha que eu tô, tipo, esquelético, assim, sabe? Tipo, você emagrece de tristeza, né? Foi tenso. Mas, pô, aí foi isso. E às vezes os fãs me falam, pô, não fala mais desse assunto, pô, ok. Já falou pra caralho, tal. Mas como você não sabe a história, né? Tô contando aqui, porque você... Nem do meio você, né? Exato. É do metal, tal. Então, foi isso. Aí, eu fui me erguendo. E como você conseguiu se erguer? Cara, eu fui voltando... Esse trabalho dela era o quê? Era fono... É, fono... Remédio... Psicólogo, remédio, psiquiatra... O remédio... Tudo que você pode imaginar. Meu irmão... É. Tito falasse que meu irmão canta pra caralho aqui e me deu suporte, né? Falei, não, você não vai desistir nem fudendo. Vem aqui, não sei o que lá, tal. Se não fosse ele, eu não tava aqui. E aí, foi, tal. Aí, fui melhorando. Daí... Mas isso é uma coisa que você controla ou você regride até não ter mais o refluxo? Não, o refluxo é eterno. É, então... É tipo diabetes, fuder. Sei. Você só tem que controlar. É, tem que controlar. E aí, hoje eu sei o que eu tenho e o contrário. Na época eu era um fantasma, né? É. Quer dizer, o problema era um fantasma. Eu falava, cara, o que eu tenho? Pode ser. Às vezes eu falava, ah, é isso, é aquilo. Não era nada disso. Então você não sabia o que era. Então, você tá doente e não sabia o que é, é a pior coisa. Pô, Deus me livre. Porque quando você tem uma doença mesmo que grave, o cara fala, mas é isso. Você vai lá e pum, vai tratar aquilo, né? É. Agora, quando você não tem a opção do que tratar, você fala, cara, tipo, imagina um ciclista campeão mundial, aí o cara acorda um dia e não sabe nem andar na bicicleta. Sabe nem subir. E ninguém descobre o que é. Aí você fala, por quê? Não sei. Entendeu? Quebrou a perna? Não, cara, tô normal. Então, ela foi tenso. Aí, cara, aí passou anos e tal, aí eu fui voltando, né? Aí eu saí do Angra, tipo, a pressão, tipo, de tudo, né? Que gerava em torno do Angra, melhorou, né? A minha... A sua saúde. A minha condição, a minha saúde. Fiquei mais leve e tal. Tratamentos, tratamentos. Aí eu tinha o Almar, que era essa banda que eu tava um pouco mais grave também. E... Aí você tava conseguindo. Aí eu comecei a voltar, né? Aí a Mônica Cavalera, que é amiga minha também, que foi esposa do Igor Cavalera, né? Sepultura, foi empresário de Sepultura. Ela falou, cara, como é que você tá? Falei, cara, sempre tive muitos amigos assim, né? Falei, ah, tô bem, né? Tô voltando, né? Voltando e tal. Aí ela falou, quer cantar no Rock in Rio? Porque o meu último show com o Angra foi o Rock in Rio. Sei. Entendeu? Que aí eu fui um desastre, cantei mal pra caralho. Ah, é? Aí me fui cancelado na internet, destruído. Pua. Fui top trend mundial do Twitter. Sério? Mundial. De nego me xingando. E foi nesse ápice de... É, aí eu saí. Fiz esse show e saí. Aí ela falou, e se você voltar pro Rock in Rio e cantar legal pra caralho? Você sabe se vai rolar, né? Aí você parou e pensou, cara, se eu voltar vai ter que ser... É, não tem jeito. É. Eu tenho que chegar lá e meter um gol no ângulo. É. Não tem nem jogar bem só. É. Aí eu falei, puta que... Porque, cara, ia estar todo mundo assim, né? Tipo, vamos ver. E aí fui calmar e foi bem. Cantei bem. Não tava ainda no meu ápice, né? Não tinha melhorado de 100%, mas tava já mais confiante, vamos dizer assim. Sei. Aí fui lá, puta, e mó... Ó que balboa, aquela sensação do... Tá ligado? Voltando, né? Final do show, assim. Aí foi legal. Aí foi bom pra caralho o show. Ganhei confiança. Ganhei confiança. Aí eu fui indo, né? Até começar. Aí sim, na carreira solo eu já tava bem. Já cantando em casa normal, tal, sei o que lá. E como eu falei, tem dias e dias, né? Tem dia que você me dá uma gripe, eu fico mais forte, eu já fico pior, entendeu? Ou você me dá um refluxo... É, aqui no ar você já colocou a blusa. É, o ar funcionário, aí sai, me arrebenta. Agora, tipo, normal, com a idade que eu tenho também, cantando... Porque, né? Essa é a minha idade cantando um bosta nova, né? É tipo... Seu barquinho vai... Eu canto até cem anos. Agora, cantar metal é um atleta, né? Power metal tem que ser atleta. Então, hoje, eu já feliz pra caralho, né? Realizado, deu essa volta por cima aí. E, cara, consegui voltar pro que eu sempre fui, né? Que eu não deveria ter nunca... Digo assim, não deveria ter acontecido isso que aconteceu, né? Pra mim. Pra você ver como que o lance da confiança em si mesmo é importante, né, cara? Pra caralho. Quando você começa a duvidar de si mesmo... Cara, é um bagulho... Essa foi a época que começou a me dar essa parada da voz que, tipo, já não quebrava, mas eu tinha medo de cantar. Falei, não, não vou cantar, não. Aí, eu ia cantar, cantava meio baixinho, assim, com medo de soltar. Oh! Então... Jamais eu ia fazer isso, entendeu? Tipo, então... Puta, era uma sensação horrível. Tipo, como se fosse... Cara, imagina um sonho. Sabe aquele pesadelo que você quer gritar e não consegue? Sei, pô. É isso. Eu ia cantar e não conseguia. Falei, mano, a cabeça falava, não, não vai. Eu queria botar o som da voz. Ah! E só que falava... Nossa, que desespero. E o sério eu mandava, não. Tipo isso. Aí eu fiz um monte de tratamento. Foi muito, muito bruto, assim. Tipo, eu era pra ter desistido... Você acha que quanto tempo desde que começou a aparecer problema até você voltar pra valer, assim? Cara, 2000... Teve momentos, né? Ciclos, né? Tá. O pico do ruim em 2004. Tá. 2005, sei lá. Tipo, aí eu melhorei. Daí piorei. Tipo, mas ficou de 2004 até 2012. Nossa, cara. Né? Altos e baixos até você ter confiança. Exatamente. Aí quando eu saí do Angra que eu comecei a voltar, né? Entendi. Eu falei, ah, eu acho que agora... Relaxei, né? Falei, ah, agora eu não tenho nada pra aprender. A pressão é comigo mesmo. Você se colocava... É, eu vou lá e vou fazer o que eu posso. E aí comecei a trabalhar, estudar e tal. E canto, né? Estou a cansa e tal. E aí foi. Aí voltou de 2013. Foi esse Rock in Rio aí. Sim. Ali eu ganhei confiança, entendeu? Aí eu falei, porra, caralho. Edu Falaski, porra. Vamos lá. Vamos, caralho. Foi tipo isso, né? Então... E aí foi o maior exemplo pra muita gente, né? Fiquei feliz de saber, né? Tipo, até hoje eu recebo mensagem de Instagram. Cara, minha história me fez não desistir. O cara teve alguma doença. Cara, não, vou conseguir me reerguer e tal. Acho que todo dia tem. Pra ser bem sincero. Todo dia chega uma mensagem de... Tipo isso, né? Ou o cara precisando de ajuda. Tipo, ah, estou passando por um momento, eu estou me esperando em você. Qual o conselho? Aí eu escrevo pro cara no Instagram, falo, mano, pensa nisso, naquilo e tal. Mas, porra, tem situações malucas, assim, de saúde, né? É. E é uma saúde que te impede de trabalhar, né? Isso é que eu... Não é um bagulho que você fala assim, pô, tem um problema, mas continua a vida normal. É o problema que te impede de fazer o que você mais gosta. Tipo, é o sonho de qualquer cara que quer cantar e que eu realizei e é o meu ganha-pão, né? É. Minha profissão, né? Tipo isso. Então, cara, foi pesado. Mas aí, tipo, a vida vai ensinando e tal. Hoje eu não reclamo, não. Eu aprendi muita coisa, né? Principalmente separar o joio do trigo das pessoas. Claro. Que te cercam. Quando tá tudo bem... É. Porque quando eu fiz isso, cara, tipo assim, cara... Peraí, não. Esse aqui... Não. Esse não. Bloqueando o celular, tirando... Mas não quero... Minha vida fez... Sério mesmo? Tipo, pode ser coincidência. Não, não. Mas não é. Tá ligado? Tipo, rola uma energia. Claro que rola. Você tá cercado de gente que te suga ou de gente que te faz bem, né? É. O Paquito, a hora que ele sair daqui do podcast... E esse podcast vai decolar de um jeito, cara... 20 milhões de vezes. Nossa, velho. Porque o que você tá segurando aqui é ele, cara. É a âncora. É a âncora. Manda a bigoda. Ai, bigoda. A tia Ana mandou aqui... De quem foi a ideia de tocar o concerto em sol menor das quatro estações de Vivaldi no Tempo of Shadows in Concert? Aquilo é a prova de que Vivaldi era metaleiro. Cara, então... É... Bom, era uma gravação de um DVD, né? Com orquestra. Com o João Carlos Martins. Mano, não tinha como não ter... Vamos aproveitar o cara, né? Não tinha como não ter um erudito. Então a gente colocou Beethoven no início, né? E aí no meio do show... Como o heavy metal, o power metal tem essa coisa do virtuoso, né? E o erudito também, os violinos, né? Tudo rápido. Eu falei, cara, vamos fazer um duelo da guitarra com o violinista? Entendeu? Tipo... E fazer a guitarra tocar o que o violino faria na música original. E aí... Deixa eu ver como é que ela começa. Porque o erudito é assim, né? Tem as pausas de violino. E aí só cair a guitarra, né? Aí começa... Bateram o power metal. A orquestra comendo. E ficou top, né? Tipo assim... Combinou, né? Mas a ideia foi minha. De colocar esse... Misturar o metal com... Pô, e tem uma orquestra. Com essa música de Vivaldi, que é um ícone da do virtuosismo, né? Tipo, é um dos símbolos da música clássica, da música virtuosa, né? Foi isso. Fale. Ó, o David Vaughn mandou aqui... Edu, você precisa escrever uma autobiografia, contando sobre as músicas, sobre os momentos bons e ruins. Eu me inspiro muito nas suas superações para a minha vida. Inclusive, eu tenho essa porra de ser refluxo também. Muito bom, muito bom. Eu tenho. Ainda bem que eu não sou um cantor, né? A boa notícia é que não é o fim. O refluxo parece para o cantor que é o fim, mas não é. Eu descobri isso depois, né? E... Bom, enfim. Aí eu fiz tudo isso daí e tal. E agradeço aí pela mensagem. Crise de refluxo não tem mais. Aquele pesado. Tem ainda. Tem, tem. Porque a parada do refluxo é o seguinte. Quando você não trata o refluxo, ele atacou. Sei. Aí você fica com a voz meio rouca. Para quem não canta, não muda nada. Não é uma parada. É uma sensação ruim, né? É uma sensação ruim, mas tipo assim, a voz fica um pouquinho rouquinha. E foi. Agora, para quem é atleta da voz, alta performance, cara, não tem como fazer. Entendeu? Então, você já viu um... Cara, tem uma artista, não vou lembrar o nome dela. Que ela fez um vídeo chorando. Uma artista pop americana. Você viu isso aí? Ela fez um vídeo chorando que está com refluxo. Ah, não. Meio rouca. Não consigo mais cantar. Mas é tipo assim, é gigante a mulher. Sei. Tipo o Beyoncé, tá ligado? Sei. Nesse nível. E ela teve esse problema. Ela fez um vídeo falando isso aí. Então, cara, é um negócio que arrebenta o cantor. Agora, para um cara normal, a vida é normal. É. Entendeu? Só dá aquela queimação e tal, né? Agora, o refluxo é assim. Quando você tem a crise, ele fica 15 dias, tipo, a voz, para voltar ao normal demora 15 dias. Ah, é? É. Porque ele incha a corda vocal. Toda a mucosa nasal, ela fica inchada. E a gente usa muito para o cantar, tanto que tem a voz de cabeça que fala, que a gente usa muito a região nasal, né? E... Nossa, cara. Então atrapalha essa... O que acontece? Você não consegue fazer, porque fica tudo meio duro, que é molinha, né? É uma membrana. E aí fica tudo meio endurecido por causa do refluxo. Cara, aí você não consegue... Não tem a vibração, você não consegue cantar. Daí, cara, o refluxo fica 15 dias, né? Se você falar, 15 dias eu melhoro. Se no meio dos 15 dias tiver outro, são mais 15 dias. Então eu tinha direto, porque nervoso, não sabia o que eu tinha. Comendo meio mal. Não sabia que eu tinha refluxo. Aí não se alava nunca, entendeu? E aí quando chega num auge da queimação, começa a dar asma. Asma. Porque ele começa a dar uma alergia nos brônquios, entendeu? Começa a dar essa alergia aí. E aí, cara, aí com asma você fica sem ar. Aí como é que você canta sem ar? Aí, cara, é uma série, é uma coisa que vai puxando a outra, né? Jesse Jay? É, então. O que teve esse problema? Então, o artista é gigante, que teve problema. Cara, tem vários e vários casos de artistas com refluxo, entendeu? Às vezes o cara tem problema e nem sabe que é refluxo. Então, eu até digo, se você estiver cantando com problema... Vai atrás. Vê isso, porque pode ser isso, entendeu? É um bagulho bem louco. Que não tem nada a ver com o canto, né? Negócio do estômago, né? Mas tudo influencia, né? Tem gente que não tem problema nem cantar mais, que é o caso do Paquito, né? Ó, o Lucas Reis mandou aqui. Estava na organização de um evento em Natal em 2008. Fiquei ao lado do Edu, mas na época era muito tímido. Me arrependo até hoje de não ter trocado uma ideia com ele. Edu, qual que é o seu maior sonho hoje? Putz, não tem um grande sonho. Já realizou vários, né? É, mas eu sou muito sonhador, né? Então, eu tenho um monte de sonho, né? Sei lá, cara. Difícil escolher um maior sonho, né? Putz, cara. Agora você me pegou. Se eu falar que eu não posso dizer um maior, porque eu não tenho tantos, né? Mas, tipo... Sei lá, cara. Acho que ver minha filha crescer com saúde, bem, feliz e tal. Talvez seja um... Não é um sonho, né? A gente trabalha... Quantos anos ela tem? 15. Micaela, ela chama. Talvez ela... Não chega a ser um sonho, né? Você trabalha pra isso. É, claro. A gente cria os filhos pra isso, né? Agora... Não sei, tem muita coisa, cara. Bom, eu queria cantar com o Dio, né? Não dá mais, porque ele já faleceu. Tem algumas... Algumas vontades. Algumas limitações. É, queria... Inteligência artificial, agora dá. É. Agora dá. É, eu adoraria cantar com o Sting. Porra. Seria um lance legal de fazer um show, uma música com o cara. Ou o Roger Hodgson do Supertramp, que eu amo o Supertramp. Sério? É, eu sou apaixonadaço. Supertramp é muito bom. Mas, cara, eu sou um cara... Supertramp, que tipo de som que é? Você colocaria... É pop? Cara, é um progressivo... É um rock progressivo pop. É? É. Porque eles têm aí, né? Tipo, o lance do progressivo. Tem muita, tipo, Fools Over Tour. É uma música... Pô, a música tem 10 minutos, sei lá. É bem progressiva. Mas tem a linguagem de pop, porque também tem aquelas... É... Sabe lá? Tem aquela... When I was young, see the life is so wonderful. A miracle. Então, é o lado pop do Supertramp, né? E... Ah, tem muitos sonhos. Sei lá, jogar futebol com o Romário. Porra! Você tá mais perto, né? Sei lá, né? Jogar na praia. Já pensou? É. Já joguei com alguns caras legais, assim. Mas, tipo, pô... Romário ia ser muito... O cara é muito lenda, né? É. Bateu um futebol. É, bateu uma bola com o Romário. Sei lá, com o Zico. Pô, o Zico a gente teve com ele no Rio, cara. Caraca, mano. Mó sonho. O Romário tá faltando ainda, hein? O Paquito, pra gente falar com o baixinho, né? Porra, lenda máxima. Mas de sonho, então, essas coisas... Ah, cara. Assim, eu sou sonhador, mas sou um cara de uma vida... Já é grato. É. E vivo uma vida tranquila, assim. Não fico muito... Não sou muito ambicioso, sabe? Tipo, ah, meu sonho é... Enquanto eu não fizer isso, eu não tô feliz. É, tipo assim, ter um filme da minha história. Sim. Entendeu? Tipo, seria legal, né? Mas, tipo, não é um... Meu sonho, entendeu? E... Mas, tipo, não puxo muito por esse lado... Do lado do ego, né? Tipo, uma parada que eu evito é ego. Puta, eu odeio. Pessoa com ego. Chegou a subir na sua cabeça em algum momento da tua carreira? Não, cara. Foi sempre de boa? Nunca. Sempre procurei ser de boa. Eu tive muito... Exemplo, né? Da minha mãe, assim. Exemplo, assim, né? Conversas de, tipo... Ó... Porque quando você pira... Ou você vai pro lado da droga, né? Ou da gastança, loucura, vida louca, tal. E... Cara, eu trabalhei desde muito cedo, né? Pra ajudar minha mãe, porque meu pai é falecido e tal, né? Nunca tive essa parada, assim, do... Do... Do deslumbre. Claro que no palco... No palco é aquela, né? Caras de bocas. Ah, sim. Faz parte. Ah, ele é o artista, né? Pô, o cenário desse aí, né? Tal, então... É... O problema é o cara levar disso pra vida e achar que ele é o cara, né? Isso... Eu tenho o Edu Falaski e o Edu Canidia. Canidia? Os caras no futebol me jogavam de Canidia, né? Molecada lá de Santos. Você faz o Rabinho também na hora de jogar? Não, não, não. Eu prendia com uma fita aqui, né? Ah, é? O cara usava um... É, uma fitinha e aí ficava... O cara me chamava de Canidia. Então, tipo, não tem muito essa coisa, não. Eu sou bem... Tipo, comendo a padaria, bem tranquilo, sabe? Não tenho... Prefiro viver uma vida pé no chão, assim. Não tem muita safra escura, não. Tem um filho só? Só. Só a Micaela. Vai ter mais ou não? Não, não, não. Parei, parei. Parou? Parei. Só a Micaela. Acho que eu vou ter mais um aí. Você quer? Tenho. Tenho de seis. Esse ano vamos tentar aí ver se rola mais um. Ah, legal, pô. Ah, é bom. Eu gosto. Eu queria ter vários, né? Mas aí não tem como. Só um, né? É? É. Tá certo. Aqui tu espero que não tenha, filhos. Eu também espero que não. Não passe pra frente essa... Esse gene. Esse gene. Aqui foi. Foi? Pô, Edu, que papo legal, cara. Muito maneiro. Valeu pela oportunidade aí. Passamos bastante pela tua história. Caraca. Você não tá livre não, hein? É. Tem o quê? Tem três perguntas finais que eu faço pra todo mundo. Puta, mesmo. Tem... Então se prepara e agradecer ao pessoal da tua equipe que veio aí. Ah, obrigado. Tua mulher que tá aqui? Sim. É, a Vivian ali. Vivian? Isso. E o Tiago? Ah, é? Você não falou nada? Não quer fazer pergunta nenhuma? É que ele mandou as perguntas pra mim. Eu fui o porta-voz dele. Entendi, entendi. Ele foi o cara que filtrou a parada. Filtrou. E você? É o Tiago Rarrago. Então obrigado a todos vocês. Obrigado, pessoal, que esteve com a gente até agora. Mas... Cara, quanto tempo de papo? Duas horas e meia só. Só? Só. E ainda tem esse... Eu falei com você, mas é foda. Fica tipo... Relaxa. O ruim é quando a gente pergunta e o cara fala... É, foi legal. Para assim, né? Ah, mas foi legal como? Não, foi muito legal. Foi muito maneiro. Foi muito maneiro. Eu tô ligado, é bem foda mesmo. A primeira pergunta é a seguinte, faço pra todo mundo. Essa pergunta contigo não vai ser diferente. Olhando pra trás da tua carreira, tua história de vida, cara, qual que você acha que foi o momento mais difícil que você passou? Putz... A gente falou de várias coisas aí, hein? Se fosse escolher um... Caralho, aí você... Fudeu, né? Porque tem alguns momentos pontuais, assim. É. É... Cara, a morte do meu pai, né? Foi o bagulho... Aos 12, você falou? É. 12 anos, crescendo, né? E... Tipo, meu pai e minha mãe se foram meus ídolos, né? Agora, meu pai, menino, né? Porra, pai, né? Claro, você é muito ligado ao pai, né? Cantava, tocava violão e tal. Então, foi um momento, porra, horrível, assim. Porque eu lembro de... Nem entender. Você falou, 12 anos, né? É, você não consegue nem... Até fiz uma música que se chama Late Night in N5. Ele morreu em 84. Porque eu só fui pescar que eu tava sem pai em 85. Quando... Porque ele morreu em dia... Ele morreu em 22 de dezembro. Nossa. Dois dias antes da véspera do Natal, a festa, né? Ainda perto do Natal. É. Aí, pô, teve isso, aí teve o Natal, parente, bom de primo, tudo. Tipo... Meio que... Claro, eu sabia que tinha perdido meu pai, mas... Criança, né? 12 anos. Falei, ah, beleza, passei aquele fim de ano. Quando veio, tipo, 1 de janeiro, que aí sai todo mundo, né? É. A família vai embora, cada um vai pra sua casa, tá? Aí bateu. Aí eu lembro de estar na escada com meus amiguinhos, assim, tipo, no prédio, assim. Aí o menino falou, cara, você não tem pai mais, meu. Criança, né? É. Como é que... Como é que é? Poxa, eu lembro disso aí. Foi muito... Cara, foi esquisito. Eu tava na escada sentado, assim. Tipo, ali caiu a ficha, sabe? Falei, caralho. Poxa, tô sem pai, mano. Tipo, era criança, mas tinha essa noção já, né? Aí, então, foi um momento puta, que até hoje, né? O negócio... A saudade fica, né? Você é obrigado a amadurecer mais rápido também. Doze anos foi um impacto, né? E outra, eu morava no Rio. Tipo, aí por causa disso minha mãe mudou pra São Paulo. Ah, tem essa ainda. Por isso que o pessoal me chamava de carioca, né? Então, foi um negócio... Mudar a cidade... Não, mudou tudo, né? Perdi todos os meus amigos, perdi a escola. Tipo, foi no meio do ano, eu perdi o ano, né? Sim. Aquele ano lá. Foi um momento horrível. Então, foi um bagulho, tipo assim, que é... Acontece na vida de todo mundo, mas... Tipo, é muito pior quando você não espera com doze anos, né? Teve um acidente de carro lá no Rio, ele... Ah, não foi nem que ele tava doente? Não, não. Foi um acidente. Foi, tipo, foi trabalhar pro vooio. Putz. Não voltou mais, né? Então, foi um... Um baque, assim. Então, foi um momento... Acho que de todos, assim, acho que é isso. Não tem nada pior que isso. A segunda pergunta tem um pouco a ver com a primeira, que... E a gente vai morrer um dia também, né? Espero que demore muito tempo. A gente é da mesma geração. Vamos fazer muita coisa ainda, mas... Esse vídeo, seu show, sua música vai ficar pra sempre aí na internet. Pro pessoal que voltar daqui 223 anos no futuro, pra querer saber quais seriam as suas últimas palavras, seu Epitávio. Fala pro pessoal aí do futuro aí quais seriam. Caralho. Uma palavra só? Não. Palavras. Frase. Cara. Tipo, seja grato por tudo. Pelos momentos bons e ruins, né? Como eu falei, a gente aprende e isso acaba ajudando. Mas, assim, acho que o mais diria mesmo é obrigado. Por tudo, né? Tudo que eu consegui aí. Essa luta, né? A volta do... De estar do lado com os fãs e tal. E... Vários começos, né? É. Recomeços, né? Alguns, né? E o lance do apoio dos caras, né? Teve muito fã contra, mas teve muito fã a favor, né? Não, vamos lá e tal. Pedido de força. É. Aí, pô, isso eu não vou esquecer nunca mais. Eu vou aposentar e vai estar viva na minha memória esse retorno, né? Tipo, essa volta aí. Acho que a palavra que eu mais diria é obrigado mesmo. E o... A palavra... As palavras que eu mais acho que o Paquito fala seria de nada. Você acha que você é... As minhas últimas palavras? É. Você acha que você é responsável... É, me dá um aumento. Me dá um aumento. É o que eu mais ouço dele aqui. E a terceira pergunta, Edu, é se você ainda tem alguma dúvida. Será aquela hora que você está tomando banho, fica viajando, ou algumas horas que você está pensando na vida, qual é... Para onde vai ter o pensamento? O que você tem de dúvida? Puta dúvida. Imagino que você tenha várias, né? Escolhe uma dúvida. A gente sempre tem, né, mano? A gente sempre tem, né? Cara, não seria... Pensar bem, né? Vou dar uma resposta... Não dar uma resposta nada a ver, assim, mas... Não é uma dúvida, né? Quando eu vou terminar? Quando eu vou me aposentar? A parte de carreira mesmo? Tipo, porque as outras coisas... Um dia você vai parar e você não sabe... As outras coisas eu não tenho dúvidas, né? Tipo, vida normal, pessoal. Sei. Agora, o... Às vezes me vem na cabeça isso, tipo, como que eu vou aposentar? É. É. Como é que vai ser, tipo... Para. É, eu vou fazer um show de encerramento. Às vezes me dão umas ideias, assim, tipo... Que duro, né? Tipo... Parar bem também, né? Parar num momento legal, assim... É uma coisa que eu quero muito. É... Você tomar essa... É, algumas dúvidas que vêm, obviamente, dos traumas, né? Medo... É. Cara, será que algum dia eu vou ter outra recaída? Tipo, às vezes vem esse fantasma, né? É. Tipo, será que nunca mais vai ter? Tipo, beleza, foi... Ou será que algum dia... Às vezes vem esse pensamento também, né? Tipo, esse medo de... De voltar, né? Que, porra... Você... Teve vários... Como eu te falei, né? Cíclico, né? Só que é o novo, né, cara? Tem garra, vai lá, pô... Passando 55 anos... Você vai... Pô, você vai perdendo um pouco daquela... Eu sei bem o que você está falando. Porra... Você vai ter força de recomeçar. É, será que eu vou fazer de novo? Cara, ontem eu vi o jogo... O jogo... Vi o filme do Bajo. Roberto Bajo, da Itália. Ah, é? Da Itália. Está na Netflix, assiste, cara. Bem legal. E foi bem... Tipo, isso, uma hora... Ele teve que fazer essas coisas. É, ele teve que fazer... Tipo assim, seis meses antes de ir para a Copa. Em tese, ele ia ser reconvocado. Sim. E depois daquela Copa que ele perdeu o pênalti, né? Teve mais uma e tal. Aí ele, cara, se machuca. E ele fala isso. Pô, cara... Já não vou operar. Foda-se. Não tem que ir picar de... Fala, não, não estou velho para operar. Recuperar de novo. Só que aí, como vem sem ele, ele opera e vai. Em três meses ele volta. Era tipo um ano. É, demora para a Copa. Aí ele, três meses, se dedicou. E foi. Voltou. Daí, é o final, ele é muito feliz, né? Ele voltou jogando para caramba. Só que o técnico italiano não convocou ele para a Copa. E o cara falou, se você estiver bem, eu vou te chamar. Puta, o cara fez... Aí ele fez tudo para estar na última Copa dele, entendeu? E não foi convocado. Aí ele chegou... Quando ele estava voando, o cara falou, é, mas eu não vou te convocar. Puta, mano. Imagina a cabeça. Mano. Aí ele, basicamente, ali se aposentou, né? Jogou nos outros times menores, fez outras coisas e tal. Mas a capacidade dele, né? De operação. Pô, resiliência fodida, né? O cara, tipo... O cara conseguiu... Teve algumas operações antes, né? E aí, só que o cara já estava mais velho, né? É. Aí o cara... Pô, o Ronaldo é... É um exemplo disso. É um exemplo máximo disso aí, né? De falar, cara, eu vou lá... Não, todo mundo falando, não, agora não volta mais. Foda, não serve... Tipo, não é só a pessoa falando de fora. Cara, todo... A mídia, os torcedores, né? Não acredito. Isso eu trago um pouco para mim também, né? Cara, ninguém acredita, às vezes. Cara, para ninguém descer a lenha em você na internet, é tipo... Não, é um dois. Um segundo, né? Claro. Então, cara, todo mundo... O cara fala assim, não, vou de novo. O Ronaldo estava acima do peso naquela época do Corinthians. Veio aqui para o Corinthians e o outro falo, que isso? Que isso? O cara foi lá e arrepiou. Deixa comigo. Que foda, né? É muito foda. Às vezes vem esses, tipo, pensamentos assim, né? De dúvidas de... Tipo, a dúvida em geral, ela pende por uma coisa negativa, né? É. Dificilmente você tem uma dúvida de uma coisa positiva, né? Tipo, nossa, será que eu vou ganhar na loteria? Não é uma dúvida, né? É uma esperança, né? Então, dúvida, dúvida... Tipo, a gente pensa nisso. Eu penso na... Tem essa curiosidade de saber, né? Mas a hora vai chegar, então eu vou saber, né? Então, tipo... É, fica tranquilo que essas coisas acontecem, assim. Não adianta sofrer com antecedência. Obrigado. Obrigado demais, Edu. E então, é... Só vamos relembrar, então. Tem um show agora, sábado. Isso. Tóquio Marini Hall, né? Que é aqui em São Paulo. 27 de janeiro. Sabadão com, meu... Mega produção, convidados especiais. Poucos ingressos para a pista. O resto já está lotado. Sobrou pista um pouquinho lá e... E vamos para cima. Vai ser showzão. Obrigado mesmo. O seu... Tuas redes sociais? Tá. É... Bom, galera, segue no Instagram. É. Edu Underline Falaski. É... Bom, aí tem meu Facebook, que eu não sei qual é o endereço lá. Mas tem meu Facebook. Entra mais no Facebook. É, mas tem o Facebook. Tem o meu YouTube, né? Só procurar meu YouTube oficial do Edu Falaski. Falta 5 mil, eu acho, para eu ganhar a plaquinha. É 100 mil que ganha? É 100 mil. É, ainda é, né? É. Então, falta 5 mil. Então, galera, segue aí no... Ontem, ontem batemos 4 milhões ao vivo aqui. É, eu vi, cara. Humilhante o bagulho último. Pô, legal, cara. Foi ao vivo aqui. Eu já estou feliz com o meu 100 mil quase. É, porque você é uma lixada aqui e a gente... Pô, maneiríssimo. Não, e merecedor, né, cara? Pô, obrigado. Você está aí na internet desde que começou. O Paquito prometeu um negócio, quero ver se ele vai cumprir, né? Do que que é? 5 milhões e eu vou saltar de paraquedas. Está lembrado disso? Bora, bora. O Leni já... Você já pula? Não, nunca. Cara, eu não vou... Nem ele também, né? Nem que sei, ué. Se eu tivesse um canal que tivesse 50 milhões e falasse se bater 100... Não ia. Não, eu também estou morrendo de medo com antecedência, mas quando eu falo aqui, aí eu sou obrigado a fazer, entendeu? Ah, é. Bom, está registrado, né? Está registrado, vamos lá. 5 milhões, ajuda nós aí. 5 milhões paraquedas lá, pô. Tem que abrir, hein? Total. Tem que abrir. Para ir para os 6 milhões, né? Exato. Obrigado demais, Edu. Obrigado. Pessoal que está aí com a gente. E o Paquito, é contigo aí. Galera, é o seguinte, vocês chegaram aqui até agora e não deram o seu like e ainda vocês estão buscando, então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live e para provar para a gente que você chegou até aqui. O que que o pessoal escreve nos comentários, Paquito? Ó, comenta aí para a gente, calcinha preta. Escreva um calcinha preta nos comentários que a gente sabe que você sabe que você sabe que a gente sabe. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Bom ano para nós de tudo aí. Beijo no cotovelo. Tchau. Um abraço. 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 Um abraço.